biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão, apreciar as ênfases pelas reuniões da Assembleia fiscaliza no segundo semestre de 2023 e debater o papel do Poder Público na política de cuidado e proteção dos escritores. Suspendo a reunião por alguns instantes para alguns entendimentos. Obrigado. Asmig, Copaz, como um ataque ao povo mineiro. Matéria recebida com designação dos seguintes deputados e relatores. Projeto de leis, número 3.840, de 2022, de segundo turno, 416, de 970, de 2023, no primeiro turno, ao deputado Leonidio Bolsete, 178, de 2023, no primeiro turno, deputada Nayara Rocha, 3.044, de 2021, 3.864, de 3.948, de 2022, no segundo turno. Deputado professor Clayton, 3.619, no segundo turno e 3.844, de 2022, no primeiro turno, deputado Roberto Andrade, 225, de 2023, no primeiro turno, deputado Rodrigo Lopes e 3.758, de 2022, no primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues. Passamos à primeira fase da ordem do dia, compreendo discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. sobre a mesma requerimento do deputado Sargento Rodrigues, para que sejam retirados de pauta os projetos de lei número 876, de 2023, 3.601, de 2016, 3.840, de 2022, 5.501, de 2018, 3.844, de 2022, 4.406, de 2023, 4.116, de 2023, 778, de 2023 e 1.574, de 2023. Deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 196, de 2023, em primeiro turno, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Canangola o imóvel que especifica. De autoria do governador Romeu Zema, a relatoria do deputado Leonidio Bolsa, situação, parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 3 e pela rejeição da emenda número 2. Fica prejudicada a emenda número 1, concedida vista do parecer ao deputado Sargento Rodrigues. Continua em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei número 2.728, 2021, de segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho. Relator é a deputada Nayara Rocha. Com a palavra, relatora. Com a ausência da deputada Nayara, redistribuo a matéria à deputada Beatriz Serqueira, quem solicita que faça leitura, se está em condições de amistir seu relatório. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas. Bom dia aos convidados para a audiência pública. Um pouquinho de paciência, daqui a pouco a audiência começa. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, projeto em epígrafe, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 27 de maio de 2021, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com 102, inciso 1, do regimento interno. Na proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel com área de 600 metros quadrados, situada na rua 4, número 463, naquele município, registrado sob o número 29.183, folha 184, do livro 3M, do cartório de registros, de imóveis de formiga para o funcionamento do Centro de Referência Social, CRAS. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.728, de 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados de Capró, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados para a audiência pública e, ao mesmo tempo, informar que retiramos de pauta os projetos que demandam uma discussão ampliada. Estamos votando apenas, aqui será uma votação rápida, as doações de imóveis para escolas, para unidades básicas de saúde, que o Estado faz aos municípios, a doação de áreas não aproveitadas. Projeto de Lei nº 2.728, de 2021, em segundo turno, aliado 2.962, de 2021, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubal, em modo que especifica, de autoria, deputado Roberto Andrade, relatora e a deputada Nayara Rocha. Na sua ausência, avoca a relatoria e farei a leitura do parecer. A proposição em análise, na forma aprovada em plenária, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubal, uma área de 1.250 m², para funcionamento de uma escola municipal. Não há nenhum óbvio à tramitação desse projeto. Dentro do mérito, isso está de acordo com as normas vigentes no Estado. Concluímos pela... Opinamos pela aprovação desse projeto de lei, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. O imóvel destino ao seu funcionamento da Escola Municipal Mary Maria de Aquino, no município de Ubal. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.044, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ibiá, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Braulio Brás, relator, deputado professor Clayton. Retiramos de pauta por estar dentro do prazo regimental. Projeto de lei 3.864, de 2022. A relatoria também é do professor Clayton, autor, deputado Roberto Andrade. Retiramos de pauta pela ausência do relator. Projeto de lei 3.917, em segundo turno, dispõe sobre desafetação dos trechos de Redovic, especifica e autoriza o Poder Executivo a doar à área correspondente ao município de Paba. De autoria, deputado Rafael Martins, relatora, deputada Nayara Rocha. Na sua ausência, redistribuiu a matéria ao deputado Rodrigo Lopes e a quem solicito a emissão do parecer, se estiver em condições para tal. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados. A deputada Beatriz Serqueira, que compõe esse dispositivo. A todos os convidados. Logo mais nós teremos audiência pública para tratar da política do idoso. Nós vamos dar sequência aqui, emitindo nosso parecer sobre o projeto de lei nº 3917, de 2022. Projeto de lei em análise, na forma aprovada em plenário, determina a desafetação do trecho da rodovia AMC 4015, compreendido entre o quilômetro 3.8 e o quilômetro 5.0, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Paba, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano do município como via urbana. Na transferência da titularidade do bem público, a pretensão do interesse coletivo constitui princípio de observância obrigatória, pois, no trato da coisa pública, prepondera que é conveniente para a coletividade. Nas proposições em que esta Assembleia autoriza a alienação de imóveis estaduais, a existência de tal salvaguarda é constatada nas cláusulas de destinação da reversão. No caso em apreço, não há dúvida quanto ao atendimento do interesse público, a doação da área correspondente ao trecho rodoviário identificado no projeto em exame, não implicará mudança em sua natureza jurídica, pois, como via pública e bem, o bem continuará sendo de uso comum do povo. Além disso, conforme consta na proposição, a coisa reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhes tiver sido dada a finalidade estabelecida. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versa sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 39.17.2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados e deputadas, que o aprovo e permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3948.2022, segundo turno, de autoria do deputado Arte Becher, relator, deputado professor Cleiton, dentro do prazo regimental, portanto, retiramos da pauta. Projeto de lei 4.224.2017, em primeiro turno, autorizo o Poder Executivo fazer reverter o município de Tabiro, o imóvel que especifica, de autoria do deputado Nozin, relator, deputada Nayora Rocha, como está no prazo regimental, retiramos de pauta. Professor Cleit, chegou? Seguei. Ok. Projeto de lei 5.000, não, 3.758.2022, em primeiro turno, autorizo o Poder Executivo do área do município de Turvolândia, o imóvel que especifica, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, relator. Sim, presidente. Aparecer para o primeiro turno, o projeto de lei 3.758.2022, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, e deserquivado, a requerimento do deputado João Vítio Xavier, o projeto de lei em epígrafe, visa autorizar o Poder Executivo a doar o município de Turvolândia ao imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo, no dia 2 de junho de 2022, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Vou continuar, relator. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber e parecer quanto ao método nos termos do artigo 8.8, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.758.2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 25 de outubro de 2023. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Em votação. Senhores parlamentares que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 225.2023, em primeiro turno, dispõe sobre desafetação do trecho rodovigo que especifica, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Natércia. De autoria, deputado Duarte Bechir, relator, deputado Rodrigo Lopes. Com a palavra, o relator. Projeto de lei nº 225.2023, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia MG 458, compreendida entre os quilômetros 31.7 e o quilômetro 38.2, com extensão de 1.1 quilômetros. No artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Natércia a área correspondente a esse trecho rodoviário para que nele se instale uma pista de caminhada. Por fim, no artigo 3º, determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Em sua justificação, o autor aponta que a doação é necessária para que o município possa construir, na área transferida, uma pista de caminhada. Cabe ressaltar que o prefeito de Natércia encaminhou o ofício nº 22 de 2023, por meio do qual solicita a doação do referido trecho de rodovia com a finalidade de nele instalar uma pista de caminhada às expensas do município de Natércia. A Secretaria de Estado e de Governo, por sua vez, enviou nota técnica nº 20 de 2023 do Departamento de Educação e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, em que este órgão se manifesta favoravelmente à pretensão da matéria em exame, uma vez que ele está situado no perímetro urbano. Com base nessas informações, a Comissão de Constituição e Justiça observou que, de acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, estrada e rodovia são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao uso coletivo. Assinalou, entretanto, que alienação em comento não implicará alteração da natureza jurídica da coisa, tendo em vista que o trecho doado continuará inserido na comunidade. A modificação básica incidirá sobre a sua titularidade, pois, com alienação, a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação passarão ao município de Natércia, com o objetivo de promover adequações na cláusula de reversão e na técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo nº 1. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por sua vez, opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 2, que apresentou com a finalidade de esclarecer no texto normativo que a pista de caminhada será construída sem prejuízo da circulação de veículos que atualmente tem lugar na via. Nesse sentido, a doação da área objeto do projeto em apreço transfere ao município de Natércia a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, favorecendo sua autonomia e atendendo aos anseios dos munícipes, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benefícios de benfeitorias que beneficiarão a circulação de pedestres e veículos, proporcionará novos espaços de lazer, além de agilizar futuras intervenções na recuperação da via, sendo, portanto, meritório e oportuno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 225, 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados e deputadas, que o aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Aproveito para registrar aqui na nossa reunião a presença do prefeito e médico de Monte Alegre de Minas, doutor útil Bittencourt de Freitas, fique registrado em ato, prefeito exemplar, prefeito pela quarta vez do município de Monte Alegre de Minas e foi prefeito três vezes do município de Canápolis, transformou a vida daqueles municípios. Um prazer recebê-lo aqui na nossa comissão. Está querendo o Berlândia agora? Oito e o Tava, exatamente. Projeto, o último projeto desta manhã é o projeto de lei 970 de 2023 em primeiro turno, que dispõe sobre desafetação da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Araporã a área correspondente. De autoria, deputado Raul Belém, relator e deputado Leonidio Bols, que farei a emissão do meu relatório. O projeto de lei 970 determina a desafetação do trecho da rodovia MGC 452, compreendido entre o quilômetro 0 e o quilômetro 2, com a extensão de dois quilômetros. No artigo 2º, autoriza o poder executivo a doar ao município de Araporã a área correspondente a esse trecho para integrar o perímetro urbano municipal como via urbana. E, por fim, no artigo 3º, determina que o trecho objeto da doação reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos, montada a publicação da lei autorizativa, não tiver sido a destinação prevista. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, adequando a redação da proposição da matéria legislativa. A Comissão de Transportes aprovou a materna forma do substitutivo número 1 e, em nota técnica, o DR manifestou-se favorável a pretensão do projeto em exame. Não encontramos, aliás, todas as condições para aprovação do projeto e, portanto, opinamos pela sua aprovação no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposição e dispensa apreciação do plenário. Pela ordem, presidente. Eu só tenho um requerimento, presidente. Sim. Eu gostaria de solicitar ao presidente e aos colegas deputados uma exceção à regra, é porque nós já praticamos essa exceção à regra na semana passada. Nós tivemos ontem... Na terceira, não. Então, eu vou aguardar a terceira, presidente, porque minha questão de ordem para a terceira fase... Na segunda fase, os requerimentos por acordo serão retirados e votados na próxima. ao requerimento assinado pelo deputado Sargento Rodrigo para ser retirado todos os requerimentos da segunda fase. Em votação, o requerimento, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Passe a primeira fase da terceira parte... Aliás, não, a terceira fase da ordem do dia e são os requerimentos que serão apreciados na próxima sessão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra da deputada Beatriz Serquia. Presidente, eu gostaria que V. Exª, com a permissão dos demais colegas dessa comissão, fizesse uma exceção à regra, como nós fizemos na semana passada, quando nós aprovamos, foi recebido e aprovado na mesma reunião o requerimento para a realização da audiência conjunta que aconteceu ontem sobre o plano de recuperação fiscal. Quem participou da audiência, quem acompanhou todo o debate da audiência, constatou que o governo foi insuficiente nos seus esclarecimentos. E nós estamos com muitas dúvidas técnicas em relação ao plano de recuperação fiscal, que o governo do Estado não apresentou o plano ontem. Apresentou um PowerPoint sobre conceitos de regime de recuperação fiscal, que todos nós já sabemos, que nós estamos discutindo o mesmo assunto em cinco anos. E aí eu apresentei um requerimento para que aqui na comissão, porque o projeto de lei 1202 passará por esta comissão, para que o governo seja convidado em audiência para apresentar o plano de recuperação fiscal. Tem dúvidas, tem documentos que não foram entregues à Secretaria do Tesouro Nacional, tem pareceres que foram emitidos, que não foram entregues pelo governo do Estado à Assembleia, o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça para votar hoje à tarde, e, na sequência, depois de sair da Comissão de Constituição e Justiça, ele virá aqui para a Comissão de Administração Pública. Então, acho que seria muito prudente se nós fizéssemos o debate do plano de recuperação fiscal aqui na Comissão de Mérito. Estou pedindo a exceção porque o governo tem pressa na tramitação. Então, é preciso também que a gente tenha pressa no agendamento de novo debate. pela ordem, presidente. A palavra pela ordem, deputado professor Cleito. Presidente, bom dia, bom dia demais deputados, deputada Beatriz, aqueles que se encontram aqui nesse espaço, nossa consultoria. Eu também gostaria, presidente, que fosse aberta essa exceção e aqui concordando com a deputada Beatriz Serqueira da insatisfação, da nossa insatisfação, pelo menos da minha, de outros deputados, de não termos a oportunidade de realizarmos um debate técnico, já que os secretários que aqui estiveram estavam totalmente ou despreparados ou também achando que os deputados dessa casa não tinham conhecimento acerca do que é o regime de recuperação fiscal. Mas, durante a audiência, me despertou, deputado Sargento Rodrigues, algo que eu acho também que nós precisamos debater nessa comissão de administração. Então, presidente, gostaria aqui, de forma oral, apresentar um requerimento para que façamos uma audiência pública com a presença dos técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional para que eles venham esclarecer pontos que, no nosso entendimento, são divergentes daquilo que foi apresentado pelo governo de Minas nesse plano que ainda é muito obscuro para nós. Então, fica aqui o meu pedido de audiência pública, presidente, para debatermos o plano com os técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional. Esse seria o requerimento. já gostaria só de esclarecer a deputada Beatriz Serqueira e também ao deputado professor Cleito, que, embora pertinentes, porque estamos em plena discussão do plano de recuperação fiscal, então, realmente, a discussão se passa premente e no momento adequado, só que já existe um requerimento aprovado por nós aqui da comissão pelo deputado Sargento Rodrigues. Com o mesmo teor. com o mesmo teor. Então, já. Presidente, faça a leitura do requerimento, já foi aprovado. Pode fazer a leitura. O deputado que subscreve requer de vossos alentos terves regimentais seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei 1202-2019 de autoria do governador que autoriza a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, bem como o plano de recuperação fiscal encaminhado pelo governo da Secretaria do Tesouro Nacional no dia 31 de maio, tendo em vista o disposto na lei complementar 159, na lei complementar 178 e na lei complementar 189-2022. Ou seja, tanto o projeto quanto o plano estão contemplados no requerimento. Como já existe esse requerimento, eu gostaria apenas que a deputada Beatriz Serqueira acrescentasse os convidados que achar pertinentes para essa reunião. Entendeu? Aí combina a data. Ok. E o meu, como é que... Portanto... É diferente, presidente. Para ser engediado, o requerimento pode colocá-lo novamente? É o requerimento para que nós façamos uma audiência pública com a presença dos técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional. para esclarecimento acerca do plano que foi apresentado por Minas, devido às divergências que o mesmo tem em relação ao projeto de lei complementar que versa sobre o tema. E gostaria de convidar os pares aqui da comissão que queiram assinar comigo para fazê-lo. Eu quero assinar e concordo com o requerimento. Também quero assinar, presidente. Nós podemos, vamos colocar em votação por fazer parte das discussões acerca do plano de recuperação fiscal. Agora, seria talvez importante que esses técnicos pudessem aparecer nessa comissão, convidar para essa comissão, para essa audiência que já foi aprovada aqui na comissão. Mas, de toda forma, como se trata de outros convidados, está em votação o requerimento provado do professor Cleito. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento da deputada Beatriz Serqueira fica prejudicado se tratar da discussão e fará inserção. Agora, vamos fazer a votação dos cinco requerimentos referentes ao Assembleia Fiscaliza. Requerimento dos deputados que se subscreve nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa 2.705, 2019, seja solicitado secretário de Estado e Governo detalhamento das informações relativas aos temas enfatizados por essa comissão a ser apresentada na reunião de prestação de conta da gestão relativa ao período de 1º de junho a 31.10, 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Repercussões relacionadas à possibilidade de adesão ao regime de recuperação fiscal que abrange informações sobre a recomposição de perdas inflacionais da remuneração dos servidores estaduais, com destaque para o servidor da segurança pública, com esclarecimento sobre o cumprimento da Lei 24.260, de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores, a relação dos concursos públicos previstas em andamento do âmbito do Poder Executivo, incluindo sua administração indireta, bem como a situação da nomeação dos candidatos aprovados, a carreira dos servidores estaduais com detalhamento acerca do pagamento das progressões, promoções adicionais e afins, demais esclarecimentos sobre adesão ao regime de recuperação fiscal que fizeram necessários à época. Salve das comissões, 25 de outubro de 2023. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria ministro, como se encontram, aprovado. Requerimento para que seja solicitado o secretário de Estado da Fazenda, detalhamento de informações relativas aos temas digitados por essa comissão. São os mesmos... São as repercussões relacionadas à possibilidade de adesão ao regime de recuperação fiscal que abrande de informações sobre a recomposição, a relação dos concursos públicos, carreira dos servidores, acrescentando o processo de aprovação de isenções fiscais, objeto de leis desta Assembleia pelo Conselho Nacional de Política Fazendário, como faz. Em discussão, em discussão, em votação, requerimento, senhor deputado, que eu aprovo, permaneço como se encontra, aprovado. Requerimento para que seja solicitada a secretária de Estado, planejamento e gestão, detalhamento das informações relativas aos temas fatizados por esta comissão, que são os mesmos, a recomposição de perda inflacionária, a relação dos concursos públicos, a carreira dos servidores estaduais e demais esclarecimentos sobre adesão ao regime de recuperação fiscal. Em votação, requerimento, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como sincrono, aprovado. E o outro requerimento, seja solicitado o secretário-chefe da Casa Civil, o detalhamento das informações relativas aos temas fatizados, quais sejam os mesmos relativos à possibilidade de adesão ao regime de recuperação fiscal, já mencionados. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovo, permaneço como se encontra, aprovado. E, por fim, que seja informado ao secretário de Estado de Comunicação Social o detalhamento das informações relativas ao tema fatizado por esta comissão a serem apresentadas da prestação de contas de gestão relativa ao período mencionado. Questões relacionadas ao gasto com publicidade institucional e se há previsão de mudança nesse valor com adesão Estado de regime de recuperação fiscal. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como sincrono, aprovado. passamos aqui aos requerimentos que serão, recebemos requerimentos, serão apreciados na próxima sessão. Da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento 4.866-2023. Da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento 4.904-2023. Também da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento 4.905-2023. Da deputada Lohana, o requerimento 4.910-2023. Da deputada Beatriz Serqueira, 4.931-2023. Do deputado professor Cleito, o requerimento de comissão 4.932-2023. E da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento ainda sem número, ser formulado pódio de agulações com o engenheiro Adalto, sua nomeação presidência do INNB. Na próxima sessão faremos a minha. Passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização de audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o papel do poder público na política, cuidar e proteção do idoso. Convidamos para tomar assento à mesa. Seguintes convidados. Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, representando de Elisabeth de Elisabeth de Caimelo de Acomete, secretária estadual de Desenvolvimento Social. Wallace Ferreira Pedrosa, prefeito de São Francisco do Glória, diretor da Associação Mineira de Municípios, representando o senhor presidente da MM, prefeito Marcos Vinicius da Silva Bizarro, de Coronel Fabriciano. Gelton Pinto Coelho Filho, presidente do Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte. Maria Tereza Feldner de Barros Araújo Cunha, presidenta da Associação de Pais e Amigos Excepcionais da Pai. Vereador Gleizinho do município de Itaúna. Gleizinho. Complemento. Se quiser, pode ir. Se tiver... Ah, consegue? É, é isso. Se achar melhor, ele pode falar daí, se considere participando da mesa. Ah, dá para subir, não? Tá. E também o ex-vereador Preto de Belo Horizonte. Quero aproveitar, fizemos todas as votações e gostaria de agradecer nosso colega deputado doutor Maurício, que se faz presente aqui na comissão para fazer parte desse debate tão importante e os demais deputados eram da própria comissão e eu vou passar a presidência para o deputado Rodrigo Lopes que fará que é membro da comissão de administração pública, é autor do requerimento, eu vou passar a presidência, mas antes eu gostaria antes de passar a presidência de ouvir as suas considerações iniciais como autor do requerimento. Muito obrigado ao presidente, deputado Leonid Bolsa cumprimento mais uma vez a todos que estão presentes nessa audiência pública, cumprimento também o deputado doutor Maurício aqui presente presidente da comissão da pessoa com deficiência cumprimentar aqui o Duílio representando a secretaria de desenvolvimento social do estado de Minas Gerais a secretária Elisabeth Chucá o Alassi prefeito aqui como os colegas lá atrás também como prefeito representando nossa querida associação mineira de municípios cumprimentar aqui o Gelto que é o representante presidente do conselho municipal do idoso representando aqui todos os conselhos do idoso do estado de Minas Gerais a Maria Tereza nossa amiga aqui presidente da APAI de Belo Horizonte que também representa todas as APAIs de Minas Gerais Gleizinho nosso amigo vereador do município de Itaúna uma pessoa que faz um trabalho fantástico seu mandato no parlamento do município e que tem trazido grandes contribuições para a educação de Minas Gerais e de todo o Brasil cumprimentar aqui o meu amigo Preto ex-vereador de Belo Horizonte e uma pessoa que tem feito um trabalho incansável mesmo sem mandato em prol das causas sociais cumprimentar todos os presentes aqui na pessoa do meu amigo vereador Andriele de Lambari que tem um grande compromisso com essa causa todas as mulheres na pessoa da Mayra que também é presente nesse momento e falar um pouquinho de como que nasceu o objetivo de estarmos aqui reunidos hoje cumprimentar também a todos que nos acompanham pelo Youtube pelas mídias digitais que nós temos pessoas de toda Minas Gerais nos acompanhando nessa audiência de hoje a causa do idoso sempre foi uma causa que me trouxe muita preocupação uma causa muito sensível ao trabalho seja de quem está hoje à frente do Executivo Municipal hoje no Parlamento como deputado e quem também está à frente do Governo do Estado nosso país inevitavelmente está se tornando um país de pessoas idosas a expectativa de vida ela aumenta a cada dia a expectativa de vida graças a Deus pelas condições pelas vacinas pelo atendimento médico pelo SUS ela tem se tornado uma realidade que hoje as pessoas estão chegando tranquilamente aos seus 80 até 90 alguns até 100 anos e se a gente aumenta a expectativa de vida nós temos que oferecer qualidade para as pessoas se envelhecerem com dignidade dentro de todo esse processo e nesses meus nove meses de mandato iniciamos no mês de fevereiro eu visitei inúmeros asilos lares de idosos por todo o Estado de Minas Gerais mas concentrado no sul de Minas e a gente vê muitas realidades e há muitas constatações do ponto de vista que precisa ser tratado e essa questão principalmente de que nem todos os lares de idosos do nosso Estado tem a estrutura adequada para atender as pessoas uma outra constatação a grande maioria dos idosos que estão nos lares são pessoas com nível de comprometimento muito alto sem autonomia acamados que depende de cuidadores de pessoas ali o tempo todo vigilantes nessa questão alguns lares com o número de pessoas já extrapolado com ocupação acima até das condições da instituição e que muitas vezes chegam ali pela bondade da diretoria que está vendo aquela família numa situação muito delicada a pessoa em situação até de maus tratos e de abandono e por outro lado até por ordem judicial de pessoas que estão em determinadas situações então são situações como essa que a gente presencia dentro desse contexto e nós também constatamos que quase que 100% das instituições de cuidado ao idoso do estado de minas gerais são instituições filantrópicas implementar aqui o nosso querido deputado delegado cristiano aqui também presente com a gente mas eu repito quase que 100% das instituições de cuidado com o idoso são instituições filantrópicas e muitas delas tem uma participação muito pequena do poder público algumas pela dificuldade que muitas vezes envolve o contexto político de cada município outras muitas vezes pela dificuldade da documentação porque muitas instituições são pequenas e muitas instituições não tem o profissional disponível ou a instituição não tem condição de pagar o profissional para manter a sua documentação em dia e por isso fica impedido de receber recursos e nós vemos também nos últimos tempos uma atuação muito ostensiva do ministério público no que diz respeito ao valor de 30% do benefício da aposentadoria que deve ficar em poder do idoso e as interpretações e é uma situação que é um diálogo que eu acredito que nós tenhamos que avançar também junto ao ministério público que as interpretações em muitos casos de que esse dinheiro pode ser usado para as questões de autonomia do idoso uma internação para ter um acompanhante o medicamento que se compra para uso individual daquele idoso desses 30% e há outros representantes do ministério público que entende que tem que pegar 30% colocar no bolso do idoso e aí a família vem visitar no domingo e leva o dinheiro embora e o idoso fica sem o que é da autonomia dele e a instituição ela fica precarizada desse atendimento são realidades que a gente vê na prática visitando as instituições e fazendo essas constatações no decorrer dessa discussão que nós fazemos em questão do idoso nós tivemos oportunidade até intermediado pelo nosso amigo vereador preto de conhecer a pai de Belo Horizonte na pessoa da Maria Tereza de toda a equipe que compõe e nós fizemos uma outra constatação que a pai que até então tinha um trabalho voltado especificamente para o cuidado da pessoa com deficiência ela começou a ter que se preocupar também para o cuidado da pessoa com deficiência idosa que também graças e isso Maria Tereza tem que ficar registrado graças ao trabalho protagonizado pela pai por todas as apais do Brasil nós estamos vendo os nossos deficientes chegar a condição de idoso porque até poucos anos os nossos deficientes viviam menos que seus pais então aqueles que tinham um atendimento complementar da instituição mas que tinha sua família tinha um atendimento completo com o advento graças a Deus da expectativa de vida os nossos deficientes estão se tornando pessoas idosas e muitas vezes com os pais já falecidos e sem algum outro membro ou responsável da família que lhe possa oferecer esses cuidados e aí qual o papel nosso quais políticas públicas tem que ser desenvolvidas a principal provocação dessa discussão dessa audiência de hoje é qual é o papel do poder público nas questões da política do idoso nós vamos continuar terceirizando essa responsabilidade para as instituições filantrópicas o poder público não vai assumir de uma maneira mais efetiva essa responsabilidade nós vamos jogar na mão dos prefeitos essa responsabilidade sem os recursos correspondentes para que isso seja assumido assim como já é feito e tendo passado pelo mandato de prefeito eu já vivi isso então esse é um tema muito delicado não é um dia simplesmente de nós recebermos como são muito bem vindos os idosos que estão aqui as instituições para fazer foto e vídeo não é momento da gente entrar na realidade daquilo que precisa se fazer entrar na realidade das propostas concretas que nós precisamos construir dentro do nosso PPAG que está em andamento para ser votado nessa casa dentro do próprio do próximo orçamento que está sendo colocado dentro dessa casa e hoje enquanto parlamentar eu não estou aqui para jogar responsabilidade para município poder público municipal em quase que 100% dos municípios de Minas Gerais é o principal financiador das instituições tem cumprido na grande maioria das vezes a sua responsabilidade então nós precisamos olhar com responsabilidade para dentro do orçamento público do estado de Minas Gerais e o que nós podemos fazer dentro dos próximos quatro anos no PPAG que vamos votar aqui o que podemos fazer dentro do orçamento do ano de 2023 para tratar desse assunto demos um grande avanço inclusive às vezes vamos precisar suspender rapidinho a audiência para correr em plenário para votar uma matéria que é de interesse das instituições que é a PEC 13 de autoria do deputado Erle Santiago que permite que nos anos eleitorais a gente possa repassar recursos para as entidades oriundos das nossas emendas parlamentares eu tive a honra de ser indicado para essa comissão os meus pares me elegeram presidente dessa comissão e na data de ontem nós aprovamos na comissão especial em primeiro turno ela segue em plenário hoje e muito possivelmente até o dia 7 de novembro nós teremos isso já em condições de promulgação e conseguiremos incluir essa possibilidade para o ano de 2024 é um papel que o legislativo está fazendo então nós precisamos fazer a nossa parte sim não estamos aqui só para cobrar o governo nós não estamos aqui para jogar responsabilidade nos municípios nos municípios nós estamos aqui também para cumprir o nosso papel como legisladores e parlamentares e como aqueles que vão votar as legislações de planejamento dos próximos anos então essas são as minhas considerações iniciais no decorrer das falas a gente quer ouvir o anseio de todos que estão aqui representando os diversos segmentos e nós queremos dar nossa contribuição e esse debate é fundamental não apenas para nós que estamos aqui hoje presencialmente mas para aqueles que estão nos acompanhando através das mídias através do youtube e todos aqueles que vão depois ter acesso a essa audiência pública e poder com certeza somar-se a nós nessa construção não é um diálogo de uma ação imediata mas nós precisamos começar a reverter o nosso processo que muitas vezes beira a inércia diante da necessidade das nossas instituições senhor presidente é isso devolvo a presidência devolvo a palavra agradeço a oportunidade das considerações agradeço agradeço a presença também nessa audiência pública do deputado delegado cristiano xavier e passo a palavra agora ao doutor maurício também um deputado com ampla experiência aí prefeito que foi de ouro fino também delegado cristiano fui prefeito e todas as pessoas que sabem o quanto que é importante aí discutir essas políticas públicas voltadas para os idosos a palavra do doutor maurício quero cumprimentar o presidente dessa comissão leonidio bolsas deputado experiente comentar o rodrigo lopes autor do requerimento dessa audiência dos idosos cumprimentar os demais componentes da mesa todas as autoridades e todos os convidados presentes realmente eu quando fiquei sabendo que nós teríamos uma audiência sobre o idoso eu fiquei muito interessado porque a gente já está chegando perto lá dos idosos da terceira idade e nós torcemos para que todos fiquem bastante idosos eu encontro com meus amigos e brinco eu quero que você fique bem velhinho às vezes a pessoa fala assim que você gosta de mim eu não quero que você morra cedo você fique bastante e tomara que seja um idoso feliz isso que a gente torce agora então acho fundamental essa audiência e quando se falou na audiência em deficientes me chamou a atenção porque eu sou o presidente da comissão de defesa dos direitos dos deficientes e como o Rodrigo falou alguns deficientes às vezes não conseguem ter muita longevidade mas hoje graças a Deus com os tratamentos médicos cada vez mais avançados as pessoas estão conseguindo viver mais ir mais longe então a gente tem que defender também aqui a inclusão de todas as pessoas tanto do idoso como dos dos deficientes nós temos debatido muito na nossa comissão eu estou feliz aqui de ver algumas pessoas que fazem parte praticamente são fazem parte da nossa comissão de deficientes é o caso do vereador Gleison quatro mandatos de vereador um cadeirante que dá um exemplo de pessoa que luta que não perde a esperança pessoa que está aí como representando aqui os deficientes e mostrando que a inclusão social é fundamental a gente vê o Gleison como uma pessoa feliz ajudando a sociedade contribuindo com todos os deficientes e quatro mandatos de vereador então parabéns Gleison também a Maria da Conceição que está aqui Pires também demonstrando força de vontade participando dessa mesmo não sendo a idosa mas representando aqui os deficientes também queremos falar do Elton o Elton Cordeiro que a gente a gente fala que é que é um pai lá nas APAIs porque ele ajuda cuida de outros apaianos então importante também a presença de vocês e agradeço a presença de vocês mostrando aqui que nós temos cada vez mais incluir as pessoas com deficiência e também as pessoas idosas as pessoas idosas geralmente a gente não mistura com os deficientes porque o deficiente às vezes já vem lá de genética da parte gestacional vem de criança vem de jovem vem de adolescente a não ser que seja um acidente de percurso no meio do caminho que ele se torna deficiente se torna cadeirante então pode acontecer também os idosos geralmente são doenças senis é a senilidade eu como médico ortopedista tenho experiência nesse ramo atendi muitos milhares de deficientes quando eram deficientes físicos dependem muito do ortopedista para as correções ortopédicas uma pessoa que tem um pé invertido tem um genoval algum quadril travado você faz aquela cirurgia e aquele deficiente começa a deambular consegue ir para a escola para o trabalho e isso é uma felicidade muito grande para o médico no meu caso fiz muitas vezes e para os deficientes o idoso é a mesma coisa o idoso vai se tornando mais velho as doenças degenerativas o acometem geralmente são as artroses vai secando na palavra bem popular vai diminuindo secando aquele líquido sinovial que nós temos nas articulações então vem as artroses vem a dificuldade para deambular pessoa não consegue se locomover ele se torna então deficiente idoso e além disso os idosos tem muita esclerose a esclerose senil a esclerose cerebral então ele se torna esquecido e realmente esquece até o seu nome então precisa realmente do apoio da família da sociedade e do poder público e nós estamos batendo muito nisso o Rodrigo já disse estou vou repetir estou nós vamos fazer uma audiência dia 7 de novembro com as APAES e ali nós estamos vamos provocar através de ofício através de documentos provocar o governo os órgãos governamentais para que o governo repasse recurso para as APAES e para os asilos nós não podemos criar despesas sem criar a receita isso é lei não posso pedir para o governo você tem que mandar vamos supor tanto por cento da arrecadação para as APAES para os asilos eu tenho que indicar de onde que vem esse recurso é a lei nós estamos provocando as autoridades governamentais que mude o LOA que é a lei de orçamento e para que ele desde que no LOA coloque recurso direto para as APAES e para os lares de idosos porque o que que acontece os deputados passam as emendas são pequenas não consegue atingir as quatrocentos e tantos APAES e mais de quatrocentos asilos lar de idosos nós temos no Brasil então as APAES e os asilos ficam pires da mão fazendo festinha almoço beneficente e mendigando para a sociedade então nós pagamos o idoso paga o imposto a vida toda quando ele precisa o governo cruza os braços então nós temos que provocar sim para que coloque em lei uma destinação do percentual do rendimento para as APAES e para os lares de idosos eu falo lar de idosos porque hoje o asilo é um termo um pouco pejorativo nós estamos criando na nossa região em duas cidades é que não tem lar de idoso famoso asilo então nós estamos criando lá o lar de idoso de forma diferente idosos que tem família eles levam o idoso para o lar de idoso de manhã e vai buscar a tardinha lá ele almoça toma banho e faz fisioterapia usa o medicamento almoça janta e à tarde a família vai buscar o idoso para não perder aquele vínculo com o idoso e alguns casos quando o idoso a família não tem condição de ficar com ele à noite o idoso totalmente deficiente tem que depender de maca de ambulância então que fique de segunda a sexta sexta-feira à tarde a família vai buscá-lo porque senão a família pede o vínculo eu como médico atendi no asilo lá no lar de idoso da minha cidade muitos anos voluntariamente é um serviço que eu sempre fiz é a maior felicidade do mundo sem ganhar nada então eu ia lá não era uma vez por semana às vezes 15 dias um dia à tarde das três horas em diante eu ia para lá ficava lá que é amigo de todos os asilados que estavam lá então eles tinham ficavam me aguardando até para às vezes estava até bem mitigado para bater um papo e a maioria estava abandonada a família leva o idoso para o asilo no começo visita todo domingo depois começa a ir no dia do aniversário depois vai no natal depois não vai mais eu tive lá muitos casos de pacientes idosos que estavam lá no lar do idoso que eu conheço a família família inclusive de posse e ele fazia dois anos que ninguém da família ia lá então tem um senhor que eu perguntava para ele olha e seu filho o Marcos tem vindo aqui ele falava não doutor o Marcos está nos Estados Unidos está trabalhando não pode me visitar e o Júlio o outro seu filho ah esse está trabalhando em São Paulo a empresa não deixa ele vir não era verdade uma filha que ia lá ele tinha oito filhos desse paciente era meu amigo a família minha amiga uma filha ia lá visitar o pai eventualmente levava o presente levava uma comidinha lá para o pai e ele perguntava dos irmãos dela ela para não ficar chateada e não deixá-lo deprimido ela inventava essa história o Marcos mora nos Estados Unidos o outro mora não sei lá ou na Itália e ele ficava satisfeito e o filho estava bem nos Estados Unidos e no entanto o filho de carro passando pelo asilo todo dia num carrão e não visitava o pai então isso me comovia por isso que eu estou aqui debatendo e lutando para defender os lares de idosos defender os idosos e defender especialmente na minha comissão os deficientes nós temos muitas leis que nós já implantamos em defesa dos deficientes estou satisfeito com isso nós fizemos inclusive há poucos dias uma audiência de empregabilidade e fiquei insatisfeito quando eu fui no restaurante Genaro aqui semana passada tinham dois deficientes lá que trabalham lá vieram me abraçar eles estiveram na nossa audiência fizeram inclusive o uso da palavra como o Gleice aqui gente que superou a deficiência gente que está incluída na sociedade então a gente tem batido muito nisso e vamos continuar provocando o governo para que ele determine um X do orçamento para nós passarmos para as APAES para os asilos é isso aí muito obrigado obrigado ao deputado doutor Maurício pela sua colocação quero registrar aqui a presença também do Beto Alegria nossa importante liderança de Birité faz um trabalho maravilhoso gostaria de aproveitar a oportunidade de chamar o Beto para compor com a gente o dispositivo também chamar o vereador Andriele de Lambari para compor com a gente aqui subir aqui pode ter acesso ao lateral agradecer a casa pela linguagem de Libras disponibilizada inclusive para as pessoas que estão aqui para as pessoas que nos acompanham pelas redes é muito importante esse processo de inclusão e muito importante a gente ter a possibilidade de ter aqui o Gleizinho então a Assembleia tem esse compromisso da acessibilidade da inclusão cadeirante que consegue ter acesso aqui ao dispositivo assim como todos nós então esse é o papel do poder legislativo estadual em prol da inclusão da participação então é uma alegria a gente poder fazer parte de um poder legislativo como a Assembleia de Minas Gerais que tem esse compromisso eu passo a palavra agora ao nosso deputado secretário dessa casa deputado Antônio Carlos Arantes para fazer aqui as suas considerações muito obrigado deputado Rodrigo cumprimentar o deputado Maurício deputado Cristiano também demais colegas desta casa todos os convidados aqui presentes sendo rápido este tema ele é muito caro para mim eu falo que eu frequento a sociedade São Vicente Paulo desde os cinco anos quando eu ia com meu avô e com meu pai principalmente aos domingos após a missa a gente ia na reunião da conferência e o que me chama muita atenção é que na época a gente ia na reunião os pais ficavam na capela fazendo a reunião da conferência e nós ficávamos brincando os meninos cinco anos seis anos sete anos dez anos era muita criança e a maioria viraram vicentinos mas o tempo vai passando muitos vão para outras cidades e o que a gente vê hoje quando você vai em uma reunião de vicentinos não tem mais jovem não tem mais jovem é muito pouco com raríssimas exceções e olha se tem vicentinos é muita preocupação porque semana passada quinze dias atrás eu estive também neste manuazio também lá no Vargas Vicentinos ainda comentei com o diretor falo marcar uma reunião maior aqui para a gente fazer um planejamento eu falei não reunião é só eu e o Claudinho resolvem porque aqui não tem mais vicentinos acabou faz uma reunião não aparece mais ninguém ou seja eu sou coitado são dois pequenos empresários eu dedico a maior parte do tempo deles é sair no comércio pedindo ajuda e sofrido ou seja eu que convivo nesse meio como deputado não tenho um ano que é possível que ainda tem essa bianualidade um ano sim um ano não agora esperamos com o projeto de lei nós possamos voltar voltar não ter essa oportunidade de colocar recursos todos os anos mas eu nunca deixei de colocar grande parte das nossas emendas para essa entidade que a sociedade são 100 de palco e eu falo que o dinheiro lá com raras exceções raríssimas exceções ele rende ele cresce é impressionante com pouco recurso como se faz em tanto mas a minha maior preocupação quando vocês analisam a questão estatística do Brasil nos próximos 20 anos mais da metade da população brasileira será idosa acima de 60 anos mais da metade daqui a 20 anos mais de 80% dessa população são baixa renda e mais da metade dessa população de muito baixa renda ou seja o pessoal está na pobreza o que será dessas pessoas esta é a nossa maior eu fui na Rússia uma vez e eu até tinha uma impressão diferente da Rússia e o que eu vi era muita coisa boa conversando com a intérprete ela falou assim aqui é muito bom aqui você tem que ter duas coisas primeiro ter cuidado com o que se fala vai com calma e a outra coisa não fica velho não porque depois você fica velho o que eu vi de idoso na rua pedindo esmola idoso mesmo uma chuvinha fina um frio na porta da igreja pedindo esmola idoso de 80 90 anos o pessoal vive bastante eu fiquei imaginando sabe gente no Brasil não está muito diferente não se não fosse o ar dos idosos olha a minha esposa frequenta muito inclusive ela trabalha muito nessa área também e ela Rodrigo ela teve em alguns lugares durante a pandemia e viu o idoso comendo macarrão com arroz macarrão branco não tinha nem massa de tomate e não era desmeixo não não era desmeixo não é porque alguns empresários que bancavam aqueles azios tinham quebrado e isso é muito comum sabe gente são pessoas assim muito dedicadas às vezes ao voluntariado e de repente o negócio dele fica até em segundo plano então é um problema seríssimo que nós vivemos no Brasil e não é diferente no estado então precisamos ter política de proteção e aí deputado Cristiano parabéns viu pela iniciativa já de criar a frente parlamentar estamos juntos viu na defesa aí das frentes parlamentares dessa frente parlamentar para buscar ações concretas na defesa de nossos idosos e de nossos deficientes também hoje eu descendo aqui na Almirante Alexandre no Moro Benualdo Gutierrez aí Rodrigo nós que já fomos prefeitos Maurício já foi Cristiano que todos aqui já foram prefeitos e eu ainda vi uma moça aí de uns trinta e poucos anos menos de quarenta anos conduzindo uma idosa para pegar aparentemente seria o ponto de ônibus pouco embaixo tinha um ponto de ônibus olha gente é uma covardia o que a gente vê os passeios de Belo Horizonte com degraus dessa altura a dificuldade daquela moça para levar aquela senhora não era cadeia de roda acho que ela nem conseguia segurar porque a descida é muito forte então são ações deputado Cristiano que nós precisamos trabalhar muito aqui na questão aí da do código aí de postura dos municípios com fiscalizações o que a gente vê de construções onde o pessoal preocupa como vai entrar o carro dentro da garagem mas ele não preocupa quem está transitando pelo passeio e com aí o passeio do tempo onde as pessoas vão ficando mais idosas imagine as dificuldades de locomoção nesses passeios ou seja meu Rodrigo estamos juntos aqui para botar muito aí na defesa dos nossos idosos que eu tenho uma preocupação muito grande semana passada eu e o Maurício estivemos na cidade de Montebel não é Maurício? então é Montebel e eu aproveito para conversar com o secretariado nas áreas mesmo a secretária na área social lá tinha comentado que naquela semana ela fez resgate numa semana quatro pessoas idosas quatro família pega o dinheiro da pessoa não deixa nem em posível para vir para a sociedade de São Vicente Paulo outros nem precisam porque tem condições financeiras tinha um idoso lá com 200 mil reais na conta o que a família queria era só o dinheiro dela dele a pessoa ficou chegaram lá e ele não tinha força nem para andar puseram no carro no hospital quatro dias e faleceu o secretário me disse isso é impressionante a questão também do abandono familiar é impressionante a quantidade de pessoas tem um caso agora recente Bom Jesus da Penha onde por sinal muito bem cuidado há o espaço lá dos idosos e tinha dois idosos que segundo o presidente nem era presidente era assistente social dois idosos não tinha eu não sabia quem era você acredita a família deixou lá e foi embora eles abrem a portão o idoso assentado não sabe quem que é tem um documento porque se tiver um documento vai atrás da família gente são coisas assim que a gente vê no nosso sul de Minas que é uma região mais rica imagine nas regiões mais pobres que a dificuldade ainda é maior ainda então é por aí o Suzano realmente está muito atento na questão dos idosos mas também dos deficientes porque realmente os deficientes também no nosso estado têm tido muita dificuldade as apais a gente sabe disso muito obrigado obrigado ao deputado Antônio Carzar antes que já tem aí seis mandatos e a causa do idoso é sempre prioridade dentro desse conceito a gente precisa seguir nessa nessa condição como a gente vê as limitações que nós vamos adquirindo com o decorrer dos anos o deputado está falando daqui 20 anos a metade vai estar com mais de 60 eu já vou estar lá também então já vou ter entrado na outra metade dos idosos espero chegar lá e Rodrigo vou torcer para você ficar bem velhinho você é meu amigo vivei bastante mas o envelhecer o envelhecer bem até tem um fato bem interessante é de onde eu vi tinha uma senhorinha com 90 anos e ela falava assim quando eu ficar velha se os meus filhos não quiserem cuidar de mim eu vou para o asilo mas ela tinha 90 então o espírito também precisa permanecer jovem e dentro desse altruísmo que é fundamental e muitas vezes as condições que as pessoas são colocadas elas favorecem que essa pessoa adoeça determinados espaços de idosos não propiciam uma convivência sadia e a pessoa vai entrando num processo depressivo e até chegar a uma condição de evoluir para uma condição de deficiência para uma condição de acamado então não apenas colocar dentro do asilo mas asilo não pode ser lar de idoso não pode ser depósito de gente assim como todas as nossas instituições não podem ser eu passo a palavra aqui ao deputado Cristiano que teve a iniciativa da frente parlamentar em defesa do idoso para fazer as suas considerações bom dia a todos e a todas queria aqui cumprimentar o nosso presidente da mesa Rodrigo Lopes parabenizar pela iniciativa desse importante debate dessa discussão tão importante que é cumprimentar também os demais deputados aqui presentes doutor Maurício Arantes quem mais estava o Leonid estava aí também os vereadores que estão compondo aqui a mesa demais autoridades dizer que eu fico muito feliz Rodrigo de ver esses debates sendo trazidos aqui na assembleia eu como você eu também fui prefeito da cidade de Santa Luzia e aproximei muito com essa causa e mais ainda por ter sido delegado de polícia daquela cidade e ao longo da minha carreira ter me deparado lá em Santa Luzia mesmo com vários problemas envolvendo essas instituições e LPIs teve ocasiões inclusive que foram veiculadas em mídias nacionais que foram questões de maus tratos e até homicídios praticados dentro de lares de idosos lá na cidade de Santa Luzia então a gente sempre teve uma proximidade muito grande e além de apoiar a gente dava esse suporte também na fiscalização junto à Secretaria de Desenvolvimento Social a gente não só ia lá para fiscalizar mas também para ajudar muitos proprietários de LPIs que muitas vezes são sim muito bem intencionados mas que a própria legislação a própria dificuldade da vigilância sanitária muitas das vezes criam severos obstáculos para que essas casas possam funcionar na sua plenitude então em razão dessa experiência e dessa proximidade de um trabalho que nós fizemos lá em Santa Luzia com a nossa famosa dona Isa que é uma senhorinha lá que tem um grupo da melhoridade que tem dança que faz eventos que faz passeios com o grupo de melhoridade em vários locais da cidade e é um trabalho muito renomado e de muito conhecimento na cidade eu tive logo no início do mandato a ideia de criar essa frente parlamentar de proteção ao idoso e fiscalização das ILPIs justamente para a gente trazer para aqui para dentro da Assembleia essa discussão que é muito importante você vê que os dados trazidos aí pelo Arantes são impactantes eu também assim como o Rodrigo daqui a 20 anos já vou fazer parte também da melhoridade estou com 46 então vai chegar para todo mundo todos nós somos um projeto de aposentado um projeto de pensionista um projeto de idoso e tem aquele ditado que 10 que uma mãe cuida de 10 filhos não é isso? mas 10 filhos muitas vezes não cuidam de uma mãe e a gente ao longo da nossa caminhada a gente vê isso o tempo todo lá no nosso gabinete a gente tem aqui a nossa terapeuta ocupacional a Sandra que ocupa a cadeira ali também e a gente tem um trabalho toda semana pelo menos uma ou duas dois asilos ou lares de idosos a gente frequenta a gente tem parcerias aí com algumas instituições aí a gente leva uma alimentação diferente a gente leva música dança não é Sandra? e algumas das vezes eu vou também e me sinto muito alegre e acho que isso devia fazer parte do cotidiano de todo mundo porque hoje em dia essa era do mundo digital muita gente só reclamando da vida só virando ali um guerreiro atrás de um computador das redes sociais e muitas vezes a gente frequenta um lugar desse a gente escuta várias histórias e isso aí melhora muito a vida da gente serve de lição serve de aprendizado de motivação para a gente poder trabalhar junto porque a gente sabe que todo mundo vai chegar lá Deus quiser a maioria nós temos também já a iniciativa de alguns projetos que tramitam nessa casa três ou quatro que são referentes a essa categoria dos idosos uma delas é a síndrome de diógeno que a gente cria a semana de conscientização dela que é aquela são os acumuladores muitas vezes a gente vê nessas séries de televisão as pessoas que vão ficando depressivas vão passando a acumular produtos dentro de casa em Santa Luzia eu tenho vários desses casos inclusive uma amiga minha que me deu ideia que estava passando por um problema desse com a mãe que que ela ia sair na roupa comprar um pão chegava trazendo umas garrafas chegava trazendo grade trazia pneu ia acumulando tudo dentro de casa mas chegou um momento lá que estava todo mundo adoecido dentro da casa essa minha amiga os irmãos dela com um pouco de mosquito de dengue de tudo porque realmente virou um murundum de coisa e aí ela foi identificada com essa síndrome de diógenes que é essas acumulações e isso tem em todos os lugares então a gente entrou com esse projeto de lei entramos com um projeto também do disco unificado porque hoje em dia tudo se resolve por telefone a gente não consegue mais falar com ninguém aí você vai liga e fica falando com esse computador mais de uma hora conversando com o computador eu gosto de conversar com a gente e aí para o idoso resolver uma coisa cada hora é um disco ah, diz que delegacia diz que isso diz que então nós estamos criando um tridígito diz que do idoso para ele mesmo fazer esse recambiamento para facilitar a vida dos idosos pedir também aqui fazer um apelo hoje nós temos a delegacia de polícia de proteção ao idoso também funciona ali no barro preto mas infelizmente uma delegacia muito precária Rodrigo e ontem estava na nossa reunião do bloco destinações de emendas para a polícia civil acho que por no radar de vocês também que se identificam com esse tema possibilidade da gente unir junto fazer uma visita na delegacia do idoso o crime contra os idosos gente aumentou muito aumentou muito é golpe de celular é tudo quanto é tipo de golpe é trote que liga para casa que fala com o filho que pede o pix e muitas vezes a delegacia de polícia ela não tem sequer a mínima estrutura para poder fazer um atendimento acolhedor ao idoso muito menos para trocar esses processos para frente para dar uma solução para ele lá no final muitas vezes os idosos ficam totalmente no prejuízo então a gente montou essa frente essas ações justamente para a gente ser mais um mais um soldado nessa importante causa nessa importante luta que a gente tem pela frente a população realmente tem envelhecido muito e a gente quer aí com nossa contribuição poder fazer também a diferença na vida de todos vocês levando um pouco mais de alegria um pouco mais de justiça um pouco mais de determinação para que a gente possa ir junto criar políticas diferenciadas isso aí muito obrigado Rodrigo todos vocês aí grande abraço nosso gabinete segue à disposição obrigado ao nobre colega deputado delegado cristiano parabéns pela iniciativa pelo protagonismo que tem tido eu vou deixar sugerida que a nossa consultoria que elabore o requerimento sendo de anuência do senhor do senhor do doutor Maurício também deputado Arantes nós assinemos junto pedindo ao estado uma atenção a questão da delegacia do idoso pedindo melhor estruturação nesse caso específico qualquer coisa até uma visita por parte da comissão de administração pública tendo em vista que é uma instituição pública e que precisa certamente desse cuidado encerrado aqui as falas dos parlamentares presentes a gente vai passar a ouvir aqui os convidados da mesa as pessoas que estiverem aqui no nosso público que queiram fazer uso da palavra a gente pede a gente lê isso da inscrição com o Leonardo Framil ou com a Marília lá atrás nós vamos limitar aqui um tempo de cinco minutos até para a gente conseguir ouvir a todas as pessoas e dar andamento que nós também temos um plenário e andamento aqui paralelo de maneira que todo mundo de maneira objetiva consiga expressar a sua fala e a gente dar andamento no nosso trabalho eu passo a palavra agora ao Gelton Pinto Coelho Filho presidente do Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte o senhor tem cinco minutos para suas considerações senhor Gelton eu estou preocupado porque o tempo é muito curto e outra preocupação minha inclusive tomei meu remedinho aqui para o estômago eu estou ansioso eu queria fazer uma sugestão nós estamos com os nossos conselheiros aqui um deles me disse uma coisa eu acho importante a pessoa idosa a pessoa com deficiência eles deslocaram aqui para a Assembleia então nós estamos começando a falar são 15 para as 11 todo mundo alimentou muito cedo nesse horário eles já estariam preparando para o lanche para o almoço e quando a gente organiza um evento isso é importante a nossa plenária começa cedinho exatamente porque esse horário nós temos pessoas com diabetes e outras questões que precisam de uma alimentação no prazo adequado eu vou tentar resumir a minha fala eu tinha preparado para um tempo maior mas a primeira coisa que eu quero deixar muito claro é que nós precisamos alinhar o discurso um discurso que assuma responsabilidades nesse momento que nós estamos vendo a ausência completa dos estados uma transferência de responsabilidade para as entidades as entidades são parceiras elas começaram um trabalho que o estado não fazia mas hoje estou falando estado não estou falando só do meu companheiro aqui não estou falando governo federal governo estadual governos municipais a maioria das cidades não tem conselho constituído o conselho permite fundo o fundo permite captação então é importante a organização desses instrumentos em todas as cidades para que a gente tenha os recursos públicos devidamente utilizados então essa é a primeira coisa eu fiz uma análise de 2003 até o ano presente e a cada ano reduziu-se mais o investimento na área social há um discurso muito pesado em Minas passado para todo mundo de eficiência de eficácia mas nos recursos públicos a gente não vê isso e a minha crítica é a todos os governos eu estou falando de 20 anos então a gente precisa entender que a pessoa idosa são antes de 60 mais vários deputados aqui são então não é quando chegar não já chegou e a gente tem que tratar da longevidade dessa discussão 40 para cima porque a gente tem que preparar esse caminho nós temos que entender no caso de Belo Horizonte onde houve um trabalho muito forte e nós tivemos menos pessoas idosas falecendo por covid hoje a previdência dessas pessoas tem ajudado na recuperação econômica da cidade então a gente precisa ver a pessoa idosa não só do ponto de vista do exercício do direito mas também e na grande parte dos casos quando o deputado cristiano citou uma das grandes violências é a violência patrimonial grande parte dos aposentados são uma rima de família que sofrem violência patrimonial é importante também vocês relataram aqui vários casos de abuso nós tivemos com a defensoria pública na semana passada para articular isso abandono da pessoa idosa pela família isso é crime isso é violência e as pessoas precisam ter consciência disso nós não podemos transferir para as instituições as responsabilidades familiares isso é muito grave quando eu falo de orçamento da polícia civil nós estamos falando de uma cadeia de proteção porque quando tem a denúncia do Disque 100 a investigação quem faz então não é recompor a polícia civil não hoje não dá conta tem que fazer concursos tem que contratar mais as delegacias a gente visita às vezes delegacia não tem papel higiênico faltou na semana passada eu fiquei sabendo disso combustível então como que a gente vai discutir política da pessoa idosa da pessoa com deficiência se os entes federados e aí precisa conversar todo mundo junto acabou a eleição passou precisa sentar todo mundo governador precisa botar o boné eu passei mal essa noite eu fui assistir a discussão sobre o regime de recuperação fiscal ontem um absurdo nós estamos falando de isenções que crescem a cada ano enquanto o orçamento diminui para as outras áreas eu adoro a Bete Jucar ela é da terra da minha mãe de fora é uma guerreira tá sem orçamento quase nenhum eu converso com os técnicos da C10 direto a gente trabalha junto essa interlocução tem que acontecer nós temos idosos em situação de rua cada vez mais presente isso isso é muito grave são famílias inteiras em situação de rua nós estamos falando de garantias constitucionais pessoas que contribuíram ao longo da vida inteira e que tem seus benefícios previdenciários reduzidos cada vez mais reduzidos com a falácia da discussão que a previdência é deficitária e aí minha fala como economista é o contrário se ela não tiver deficitária é porque não está transferindo renda e tem que olhar o conjunto de contas como um todo então eu quero pontuar mais algumas coisas bem rapidamente eu sei que o prazo é muito curto nós precisamos fazer disputa pelo orçamento precisa constar e é por isso que eu estou sendo muito duro na fala na lei orçamentária a gente parte técnica a gente não consegue fazer a disputa que vocês deputados conseguem e não é só através de emenda não porque muitas vezes o que foi feito nos últimos anos foi transferir para os deputados essa responsabilidade a emenda tem que complementar ela não pode suprir o orçamento porque se não a gente vai piorar muito mais a situação então como economista quando eu olho de um lado 15 bilhões ontem foi falado 14 mas se você pega a média dos últimos anos em isenções fiscais e do outro lado eu pego o 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 para a C10 será que nós estamos assumindo a responsabilidade nós enquanto cidadãos por exemplo nós aqui a gente tem que discutir a questão dos ônibus eles estão adaptados para a pessoa com deficiência para a pessoa idosa o letreiro dos ônibus ele favorece a visualização adequada então quando a gente fala das cidades as cidades já avançando na questão do plano diretor e já estão fazendo reforma das calçadas estão tornando as cidades mais acessíveis mas a gente tem uma realidade que tem que estar posta envelhece quem tem renda o pobre morre cedo com 60 65 anos essa é a realidade então nós estamos falando por exemplo de Belo Horizonte os dados aqui nós estamos em torno de 300 mil pessoas 60 mais vocês sabem quanto são atendimentos nossos de saúde aqui quantas pessoas nós atendemos passa de 500 mil por que na verdade tem muita gente colocando pessoas idosas e pessoas com deficiência nesse número que eu falei não estão as pessoas com deficiência estão enviando para BH então nós precisamos tratar isso de uma forma mais radical e aí deputado eu quero te abraçar pessoalmente por chamar nós precisamos fazer outras e aí a gente precisa fazer temáticas porque por exemplo o deputado falou uma coisa muito importante na lei da assistência social nós estamos falando de centro-dia que é esse local em que você tem um acompanhamento isso é fundamental grande parte das internações que a gente tem são coisas simples às vezes uma infecção urinária gera algo mais grave e às vezes dá alta do hospital porque o hospital tem maior risco então a pessoa não sai ainda com a condição completamente resolvida ela volta não tem o atendimento adequado 30 dias depois ela está pior do que ela entrou e assim vai até o falecimento então nós precisamos responsabilizar nós precisamos trabalhar juntos lutar pelo orçamento eu sei que muitas vezes os secretários tentam no diálogo com o governador com os prefeitos mas nós precisamos fazer a disputa também pelo orçamento aqui eu vou tentar encerrar eu tinha muita coisa para falar mas nós estamos falando do principal que eu queria deixar gravado para vocês é fundamental o respeito à autonomia a pessoa idosa tem poder de decisão ela precisa ser consultada para tudo o que acontece para as políticas públicas para a formulação para o trabalho para o trabalho conjunto para saber o que ela quer porque muitas vezes parte da violência e a gente percebe isso na visita das casas é que o idoso vai para um quartinho vai cada vez mais para o fundo vai sendo isolado então uma discussão que eu tenho muito pesada com assistência é exatamente nesse sentido do núcleo familiar de se trabalhar isso não é o filho não decide isso não ele tem responsabilidade sobre a vida dos pais e isso está tudo o idoso é muito claro quanto a isso não dá para abrir mão de preceitos legais então nesse momento aqui eu estou pedindo implorando pelos colegas da polícia civil pelos colegas da polícia militar porque quando se coloca no orçamento assim polícia militar tantos por cento tem que separar quanto aquilo é pagamento do funcionalismo quanto é política pública diretamente porque não adianta você pagar salário e não dar condição salários já são muito baixos o servidor público ao contrário das demais profissões ele não tem folga fim de semana não as pessoas não tem noção disso quem trabalha com pessoa idosa com pessoa com deficiência não tem fim de semana não tem horário seu telefone vai tocar e você vai largar tudo e vai atender porque esse é o seu chamado mas a gente não pode entender a questão da política pública somente como a questão religiosa pessoal de dedicação a política pública tem que constar no orçamento ela tem que constar na transformação da sociedade e mais uma vez dizer ano passado com a taxa de juros a 13,75 o Brasil gastou 800 bilhões só de transferência 800 bilhões pagaria muita coisa nós precisamos falar de política de habitação para a pessoa idosa nós precisamos falar de política de saúde nós precisamos discutir a segurança hídrica das cidades todas as vezes que eu concedo uma empresa eu estou gerando risco do abastecimento se ele não for correto ele pode gerar doença e pode gerar morte então as discussões que estão na assembleia hoje são muito importantes eu parabenizo deputados e deputadas pela luta muitas vezes eu sei que as discussões são pesadas as disputas políticas também mas eu queria dizer que a nossa causa e a nossa necessidade ela precisa abarcar todo mundo todos os espectros políticos nós precisamos reconhecer a importância da pessoa idosa e a inclusão da pessoa com deficiência e quando eu falo inclusão não é incluir não essa é uma palavra inclusive está errada já e quando a gente inclui é porque estava fora não devia estar nem a pessoa idosa nem a pessoa com deficiência são parte da nossa sociedade e são contribuintes e a maioria das pessoas não percebe isso mas o maior contribuinte é o que tem menor renda porque proporcionalmente ele paga muito mais imposto então o retorno para ele deveria ser proporcional e não é quem pode mais é que tem que pagar mais então eu peço desculpas mesmo o tempo meu é muito curto eu acho que a gente é assim estou sugerindo isso que a gente faça outras reuniões e trabalhe esse tema envolva as prefeituras a questão dos conselhos é uma viabilidade tendo conselho tendo fundo é renúncia fiscal é dinheiro do governo federal você não precisa nem ficar brigando com muita gente mas tem que estabelecer o conselho tem que cumprir a lei as entidades podem seguir e podem ter apoio então minha última palavra é a plenária e eu agradeço aqui os conselheiros e conselheiras que participaram da nossa última plenária nós aprovamos um edital agora final do ano início do ano que vem nós colocamos na rua de 12 milhões de investimentos e não dá conta de tudo que a gente tem que fazer mas é um recurso que a gente coloca para as entidades para essa parceria porque muitos dos sonhos e das mudanças que o conselho faz é através das entidades da cobrança e da parceria que o tempo inteiro a gente tem a gente sempre sonha no conselho que os projetos virem políticas públicas nós temos muitos locais que poderiam ser visitadas por pessoas idosas e pessoas com deficiência nós não temos transporte para isso então nós precisamos de mais política pública mais recursos e eu vou sempre disputar o orçamento eu quero que a CEDES tenha mais recursos eu estou junto nessa briga quero estar junto vou fazer outras disputas também porque muitas vezes a saúde está com menos recursos do que precisa quando eu fiz a análise da lei orçamentária nos últimos anos eu fui muito gente boa eu fiz a análise das propostas se eu pegar a execução orçamentária é muito pior porque não executa a lei toda então é muito menos recurso então eu queria deixar uma tarefa para vocês vá lá no site pesquise idoso na lei orçamentária se vocês vão achar puro muito obrigado aqui ao Gelto pela sua colocação trazendo aqui a participação que nós estamos tendo online a Terezinha de Carangola às 10 horas e 35 minutos ela enviou a mensagem dizendo que o cuidado com os idosos se faz urgente e necessário com a inclusão do atendimento home care para servidores sem a necessidade de ir a juízo bem como atendimento prioritário a idosos asilados então a participação da Terezinha nós agradecemos ela e a todos que nos acompanham pela rede pela comunicação paralela aqui a nossa audiência pública que se sintam incluídos dentro desse processo dentro desse debate podem enviar aqui as suas mensagens que nós vamos fazer elas chegarem aqui a essa audiência antes de passar a palavra próximo orador eu quero deixar aqui registrado que caso haja entendimento de que haja necessidade de uma pausa para um lanche é só nos comunicar a gente pode fazer a suspensão por alguns instantes da reunião há uma programação obviamente dentro do trâmite da reunião esse é o primeiro de muitos debates que nós teremos aqui na assembleia é o nosso primeiro ano de mandato e obviamente quando a gente fala dessa realidade tratando desse assunto aqui junto com o delegado cristiano que já esteve prefeito nós que estivemos prefeito chegamos aqui no legislativo a gente às vezes tem essa dificuldade porque a gente tem o hábito de já executar então o prefeito já concebe já põe o negócio para acontecer hoje nós temos aqui o prefeito Wallace que tem essa visão e no legislativo a gente planeja o futuro então às vezes tem gente que não tem paciência para vir discutir ah mas esse negócio só fica em falação o que nós estamos falando aqui hoje talvez vai virar realidade daqui cinco anos só que se a gente não falar vai ser realidade é nunca então nós temos que falar e não foi por acaso o presidente Giotto que esse assunto está sendo tratado aqui na comissão de administração pública porque esse é um assunto que poderia ser discutido em inúmeras outras talvez em todas as comissões desse parlamento no entanto é por aqui que se passam as deliberações das políticas públicas do estado e é uma das três comissões mais importantes que vai ter uma voz pesada na hora de discutir o orçamento então eu entendo que ao centralizar esse assunto da comissão de administração pública a gente está trazendo para um eixo de fato de buscar a solução agradeço muito suas colocações passo a palavra agora para Maria Tereza a presidente da Paz de Belo Horizonte para que faça as suas considerações aqui nessa audiência lembrando que se possível a gente manter dentro dos cinco minutos até para dar oportunidade para mais pessoas se manifestarem nesse momento bom dia Maria Tereza bom dia a todos e todas deputado Rodrigo agradeço o requerimento o pedido dessa audiência e também a parceria a amizade que já iniciamos há algum tempo em prol da pessoa com deficiência do movimento apaiano bom eu estou aqui não só na qualidade de presidente da Paz de Belo Horizonte mas também falando em nome das 430 pais espalhadas pelo Estado de Minas Gerais e obviamente eu venho trazer esse recorte dentro desse grande universo que é tratada a temática do idoso o recorte mais específico para o idoso como pessoa com deficiência o idoso com deficiência se a gente for olhar os números hoje aproximadamente 50% das pessoas com deficiência já estão em fase de envelhecimento são idosos isso significa que no país em números aproximados seriam aproximadamente 9 milhões de pessoas com deficiência idosas as APAIs mineiras e as APAIs de Belo Horizonte não vivem realidade diferente se no passado nós temos aí mais de 60 anos de funcionamento de fundação em Belo Horizonte especificamente se no passado o nosso público maior eram crianças e adolescentes hoje eu posso afirmar sem medo de errar que o nosso público maior são pessoas em envelhecimento até mesmo porque a pessoa com deficiência tem um processo de envelhecimento mais acelerado mais adiantado até mesmo em razão das condições sociais condições ambientais e físicas acaba que o seu processo de envelhecimento se dá de forma mais precoce do que nós tanto assim é que tem um projeto de lei já em andamento no Senado e aqui já deixo registrado todos os nossos esforços para aprovação desse projeto que justamente antecipa a idade da pessoa com deficiência para ser considerada idosa estamos lá o próprio deputado Rodrigo também tem feito muitos esforços para nos auxiliar também na tentativa de aprovação desse projeto de lei que vai ajudar bastante as pessoas com deficiência em fase de envelhecimento quando a gente trata de idoso a gente fala muito em instituições de longa permanência todos nós aqui inclusive mencionamos isso nas nossas falas e de fato é um serviço de grande importância para o idoso em geral mas eu trago aqui um aspecto muito importante para o idoso pessoa com deficiência que vem antes mesmo da institucionalização a gente tem que investir mais em ações ali se a gente for tratar da assistência social de média complexidade que evitam justamente a institucionalização é um serviço mais barato é um serviço que propicia a participação social do idoso a participação familiar e que a gente vê hoje nas políticas públicas de forma muito tímida em Belo Horizonte mesmo podemos contar nos dedos quantos centrogias temos para idoso para pessoa com deficiência então temos apenas um lá no Barreiro a Pai de Belo Horizonte executa pioneiramente um centro do dia para pessoa com deficiência e de forma completamente própria sem qualquer financiamento público os financiamentos públicos que a gente tem para esse tipo de serviço é como o próprio presidente do conselho disse a gente consegue por meio de emenda algo completamente temporário então eu eu sinto falta muito disso estar firmado na política pública como compromisso eu entendo que as urgências as emergências são muitas mas na minoria os idosos e a pessoa com deficiência não podem mais ficar em último lugar também faço um destaque acho que é importante a gente começar também a discutir o papel do cuidador da pessoa com deficiência ontem mesmo eu tive uma reunião com a secretária de assistência social do município de Belo Horizonte a gente estava discutindo a esse respeito muito se fala no idoso na pessoa com deficiência mas a gente não fala do cuidador do nível de cansaço e de vulnerabilidade desses cuidadores que também estão em envelhecimento e na maioria das vezes deixaram de viver as próprias vidas deixaram de ter renda para cuidar dos idosos da pessoa com deficiência então o que pode ser feito para melhorar a vida desse cuidador o que pode ser feito para financiar remunerar os cuidados realizados por essas pessoas e são pessoas invisíveis porque muitas vezes a gente lida ali com o idoso com a pessoa com deficiência mas a gente esquece de falar das pessoas dos cuidadores então faço esses destaques que acredito que somados a todos todos os destaques que vocês fizeram aqui dos baixos recursos para assistência social considerar que obviamente a atenção ao idoso tem que ser multidisciplinária a gente não pode só falar em assistência social temos que falar de saúde temos que falar inclusive da educação ao longo da vida porque não porque a aprendizagem cientificamente ela não é só feita durante o percurso escolar ela é feita durante ao longo da vida e porque não temos financiamento que garantam essas ações que vão beneficiar não somente idosos mas também aqueles idosos com mais vulnerabilidade ainda que são os idosos com deficiência pessoas com deficiência então a minha fala é bem breve apenas para fazer esses destaques obrigada muito obrigado aqui a Maria Tereza uma brilhante colocação e muito importante ser tratada e eu uso como um gancho inclusive para estar trazendo isso Maria Tereza com a possibilidade inclusive da gente trazer para a nossa grade curricular da educação o tema porque muitas vezes hoje as nossas crianças estão desconectadas desse processo e se não há uma experiência familiar de explicar a ele que o idoso que às vezes essa criança não tem convivência com o avô não tem convivência com uma pessoa idosa e ele vai crescer numa situação que muitas vezes não tem essa sensibilidade de ter esse conceito eu digo porque de criança o meu pai dizia do cuidado que ele tinha com a avó dele de dormir à noite na casa que ela vivia sozinha isso lá nos anos 60 e quando eu tinha nove anos eu perdi meu avô e a gente foi morar com a minha avó então com nove anos eu comecei a viver a experiência de uma pessoa idosa de conviver com uma pessoa idosa com limitação minha avó faleceu aos 87 anos e os últimos nove foram convivendo dentro da casa e quando a gente olha para o benefício é obviamente que nós tivemos a política dos genéricos da medicação da farmácia popular que muitas vezes tem um acesso mas eu me recordo que a minha avó não conseguiu se aposentar ela tinha um benefício de prestação continuada na época que nem décimo terceiro tinha e não dava para comprar o medicamento dela a aposentadoria e o benefício que ela tinha ali então são realidades que se colocam o GELTO coloca essa questão do centro-dia que eu quero destacar deixar registrado aqui um exemplo maravilhoso que é o centro-dia de Poços de Caldas que funciona na zona sul do município de Poços de Caldas que eu fui conhecer e as pessoas têm procurado hoje nós como deputados falando assim gente nós estamos precisando de creche para idosos eles dão esse nome que é onde a gente consegue deixar o idoso com autonomia durante o dia numa convivência recreativa e até de ocupação com as rodas de leitura com o artesanato com a horta com a culinária esses idosos que tem os saberes que podem se ampliar no decorrer da existência dele aí as pessoas idosas sempre foram consideradas pelas grandes civilizações como os sábios que deviam ser ouvidos antes de qualquer situação e hoje a nossa sociedade está levando esse idoso para o isolamento para o abandono está deixando de buscar um conhecimento então é algo que a gente precisa pensar muito inclusive trazendo isso para o nosso currículo escolar a Terezinha de Carangola faz mais uma participação dizendo que a fala do GELTA é realidade no pronto-socorro da Casa de Caridade do município de Carangola em julho de 2023 presenciei idosos de 92 anos internados em maca aguardando vaga sem nenhum respeito o que está sendo feito para que o atendimento do idoso asilado tenha prioridade é um questionamento dela qual o investimento que é feito nos profissionais que atendem o terceiro setor então são questionamentos que nós trazemos aqui para esse momento eu passo a palavra agora ao Alassi Ferreira Pedrosa prefeito do município de São Francisco do Glória diretor da Associação Mineira de Municípios aqui representando nosso querido presidente prefeito Marcos Vinícius bizarro da cidade de Coronel Fabriciano eu passo a palavra agora ao nosso prefeito bom dia a todos bom dia deputado Rodrigo presidente dessa mesa e parabenizo pela ação em nome da nossa Associação Mineira de Municípios hoje falar da pessoa idosa e da pessoa com deficiência é uma pauta muito crescente no país quero fazer aqui também referência ao nosso vereador pelo trabalho por essa luta já quatro vezes vereador em Itaúna parabéns pela disponibilidade mas quando a gente fala em políticas públicas você disse muito bem no início nossos municípios não aguentam mais o peso que é colocado através do governo federal e às vezes até pelo próprio estado aos nossos municípios principalmente a responsabilidade que nós a cada dia a gente vem trabalhando e tentando melhorar a vida principalmente dos municípios como o meu que é um município de 4.800 habitantes então quando a gente fala em questão de saúde principalmente na área da pessoa idosa a gente tem o meu caso principalmente estou dando um exemplo que acho a maior parte dos municípios mineiros a gente tem principalmente a atenção primária na saúde a gente não recebe recursos para média e alta complexidade a gente vê nos nossos municípios menores às vezes a dificuldade de poder comprar um medicamento para atender uma pessoa idosa na farmácia popular a gente vê a dificuldade de ter que judicializar um medicamento junto ao estado medicamento de alto custo para estar atendendo as necessidades principalmente das pessoas mais vulneráveis do nosso município e a gente vê a cada dia mais aumentando os processos de home care e esses processos não só são judicializados o estado às vezes arca com alguma coisa mas os municípios também tem arcado com a sua participação para atender a necessidade dessas pessoas quando a gente fala principalmente da dificuldade às vezes da família absorver essa demanda e às vezes até do próprio abandono do idoso ali então é uma preocupação muito grande quando a Terezinha coloca principalmente aquele funcionário que foi funcionário do estado que ele chega a depender de um home care ele acaba tendo que entrar com o processo de judicialização porque a fila de espera é muito grande e a pessoa idosa ela não pode ficar esperando quando a gente fala a gente volta lá atrás em 1960 saiu uma reportagem na Gazeta do Bairro falando que o ônibus atropela uma idosa de 42 anos naquela época 42 se a gente for olhar essa mesa aqui todo mundo está idoso hoje 40 anos a gente está aí começando a vida mas quando a gente chega na terceira idade a gente tem que ter dignidade a gente tem que realmente lutar cada vez mais buscando esse apoio e quando a gente fala de política pública a gente não pode colocar a conta só nos entes públicos como o governo federal estado municípios nós temos feito um trabalho lá no nosso município agora para mudar dez posses de lugar uma calçada para dar acessibilidade às pessoas principalmente cadeirantes para poder se locomover com maior segurança o município vai gastar em torno de 100 mil reais qual que é a parceria pública privada até mesmo da estatal no nosso caso LESMIG de poder ajudar os municípios nessa participação aí o município tem que arcar porque muitos dos nossos municípios mineiros foram construídos sem planejamento foram construídos então a maior parte das vias principalmente as calçadas realmente não tem acessibilidade necessária principalmente para os deficientes nós temos lá nessa rua poste afastado 60 centímetros de uma casa então quase que uma pessoa normal para passar ela já tem que se contorcer agora uma pessoa idosa uma pessoa com deficiência ela tem que sair da calçada e ir para a rua para poder voltar a calçada novamente então poderíamos às vezes buscar juntas as empresas de energia do nosso estado ou parceria ou que seja alguma coisa para facilitar esse pagamento dentro dos municípios ou baratear isso para a gente poder realmente promover acessibilidade nos municípios porque quando você tira de uma área para fazer a outra o que a gente poderia estar fazendo com esses 100 mil reais a não ser mudar esses postos de lugar a gente poderia estar investindo em saúde e outras coisas mais nós temos aproveitando a presença da APAI aqui da nossa presidente Maria Tereza essa semana na segunda-feira nós firmamos um convênio com a APAI Miradouro onde a gente vai estar repassando 10 mil reais por mês para essa APAI um convênio que foi feito através de uma resolução resolução que possibilita esse recurso através das pessoas com deficiência dando um suporte um apoio a essa APAI uma coisa que já foi falado pelo Greides isso não precisava estar sendo feito pelo município isso poderia ser feito uma complementação porque cada vez mais os nossos recursos referentes a essas áreas vem diminuindo no orçamento foi falado também da questão da segurança nós temos lá principalmente os nossos municípios pequenos são municípios a sua atividade a maior parte dela é rural e aí a gente vê às vezes a pessoa idosa que fica lá no meio rural e às vezes a vulnerabilidade dessas pessoas são muito grandes porque às vezes os filhos a família sai e acaba sendo vítima de alguns criminosos aí outra coisa que a gente também fica muito preocupado o exemplo que eu dou também no meu município nós temos uma aposentada funcionária pública lá tem um filho com deficiência e o BPC dele foi cortado porque quando se faz a média para concessão de benefício ela passa um pouco da média mas ela é aposentada recebe um pouco mais de um salário e a gente sabe o alto custo dessas medicações o aluguel que ela tem que pagar então é o seguinte uma pessoa que a vida inteira esse benefício de prestação continuada ajudava a custear ali o próprio tratamento do filho hoje ele foi cortado pelo governo federal e essa mãe ela tem que se virar recebendo simplesmente a sua aposentadoria ali outra coisa que eu acho que a gente realmente tem que buscar cada vez mais essa visão para essas pessoas na farmácia popular eu já disse aqui na farmácia de Minas a gente tem a dificuldade de receber do estado esses medicamentos de alto custo principalmente quando sai fora da atenção primária e por ser medicamento de média e alta o município que não tem média e alta complexidade ele fica inviável de receber isso tendo que aplicar recurso próprio e cada vez mais a gente tem visto sofrimento nesse ano o que os municípios tem passado corte demissão cada vez maior dificuldade enfrentada e a gente conseguir tirar esse recurso não é nem a questão de prioridade é a questão de realmente conseguir alocar um recurso para fazer essas custear essas essas despesas aí e por outro lado nós também temos muitos problemas mas temos também algumas coisas que acabam ajudando principalmente esse movimento da terceiridade nós temos lá no nosso município toda semana um encontro da terceiridade município pequeno a gente gosta do forró então a gente leva a terceiridade faz um forró faz uma confraternização com os municípios vizinhos e através da nossa secretaria de assistência social a gente geralmente uma vez por ano quando o orçamento permite a gente pega essa pessoa idosa que muitas vezes nunca viu o mar e leva para uma viagem de um final de semana na praia com toda assistência com todo acompanhamento com toda segurança podendo preservar e dar a ela pelo menos um final de semana com maior dignidade aproveitando um pouco a vida então eu tenho certeza que essa audiência pública ela vai no seu transcorrer buscar cada vez mais políticas públicas para trabalhar essa questão da pessoa idosa e da pessoa com deficiência mais uma vez parabéns deputado Rodrigo pelo seu trabalho a gente que vem dos municípios a gente sabe da dificuldade eu já estou terminando agora meu mandato meu segundo mandato e a gente busca cada vez mais entregar uma cidade melhor do que aquilo que a gente apanhou parabéns pelo trabalho muito obrigado prefeito Wallace representando aqui a associação mineira de municípios é importante deixar registrada essa participação das políticas públicas municipais que se alguém hoje ainda está estendendo as mãos das instituições e a política do idoso são os municípios isso precisa ficar registrado que há um comprometimento maior até pela proximidade com a situação que se vivencia no dia a dia eu vou passar a palavra agora para o vereador Gleison Fernandes Faria do município de Tauna nosso querido Gleison que ele vai ter a sua comunicação facilitada também aqui pelo Douglas que vai transmitir a todos nós aquilo que é o desejo do nosso vereador que vai trazer para a gente aí a sua posição com a palavra o vereador Gleison bom dia bom dia bom dia bom dia e que foi deputado é o de o o de de o Deputado Rodrigo Lopes, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Obrigado ao deputado Maurício, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência. Eu vim aqui com um assunto que, no primeiro momento, ele achava que era um pequeno problema. Mas, diante da fala de todos aqui, ele percebeu que é um problema grande. Mas, diante da fala de todos aqui, ele percebeu que é um problema grande. É a questão do Estado tentar transferir a responsabilidade dele. É a questão do Estado tentar transferir a responsabilidade dele. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem conhece o tema tecnologia assistiva? Quem aqui conhece? Muita informação. Bom, para quem não conhece, é uma área da ciência que guarda produtos para promover a automática. que guarda produtos para promover a automática. Para quem não conhece, é uma área da ciência que... que inventa produtos para facilitar a vida com as pessoas com deficiência. por que a gente conhece, é uma área da ciência que schools e crianças com deficiência. Podendo ser como cadeira de rodas, muletas, até mesmo um canudinho para beber água e até mesmo um sistema de computador para ajudar essas pessoas. Eu vejo que a realidade é entre o talento da pessoa como a adaptação de calcada, a adaptação de ponto de ônibus. Essa é importante. A participação da locomoção dessas pessoas, como adaptação de calçadas, a questão dos pontos de ônibus, isso é importante. Mas a questão da tecnologia assistiva também é... Mas a questão da tecnologia assistiva também é... Porque eu tenho uma ideia, e eu tenho duas casas de gente que estão aqui hoje. E eu tenho um talento, e eu realmente tenho um talento, porque eu tenho um talento de talento. Vocês têm ideia? Esses dois cadeirantes que estão aqui vieram para um trajeto, mas enfrentaram dificuldades provavelmente durante esse trajeto. Mas imagina esse trajeto sem a cadeira de roda delas. Mas imagina esse trajeto sem a cadeira de roda delas. Então, isso é de uma importância. Então, isso é de uma importância... Enorme. Enorme. Há dez anos atrás, eu não estou velho, não. Há dez anos atrás? Ele falou que não estava velho, não. Eu estive aqui no estado e ganhei quarenta cadeiras de rodas para a cidade dele. Ele esteve aqui no estado e ganhou quarenta cadeiras de rodas para a cidade dele. Tinha um centro de doação. Um centro de doação. Um evento. Um evento. Um evento de doação. Um evento de doação. Um evento de doação. Hoje não existe mais. Não existe qualquer política política. No estado de doação. Não existe mais. O estado. Hoje não se vê nada disso. Não se vê nenhuma política pública nesse sentido. E isso afeta todas as áreas, áreas da saúde, áreas da saúde, área da educação. E isso afeta todas as áreas, área da assistência de saúde, área da assistência social e da educação. Eu vou levar hoje uma matéria da rede povo que a gente mentirá. Eu vou ler para vocês um resumo de uma matéria saída na Rede Globo, falando exatamente desse assunto e afeta diretamente na educação. Reportagem na Rede Globo, no jornal Hoje, no dia 7 de setembro de 2023. Um estudo feito com professores de todo o país em uma plataforma chamada Nova Escola, com 4.745 professores cadastrados, afirma que somente três alunos, de cada dez com deficiência, conseguem participar efetivamente das aulas. Relatam que é comum esses alunos ficarem no canto da sala, muitas vezes fazendo atividades que não têm nada a ver com o que se passa na sala no momento. 50% dos professores afirma que as estruturas são inadequadas. 80% dos professores afirma que há preconceito contra os alunos e os mesmos sentem falta de tecnologias assistivas para atender os alunos. Eu vou ler de novo esse penúltimo dado aqui, esse último dado que eu li. 80% dos professores afirmam que há preconceito contra os alunos e os mesmos sentem falta de tecnologias assistivas para atender os alunos. e o último, e em muitos casos, a educação inclusiva é muito mais uma intenção do que uma realidade. O que está faltando é um jeito para poder ajudar, poder morrer. O que está faltando é sangue nos olhos para poder ajudar, para poder colaborar. Não adianta o Estado querer a educação e guardar o direito. Não adianta o Estado querer arrecadar e não aplicar o dinheiro, tem que aplicar o dinheiro. Não adianta o dinheiro. Não adianta o dinheiro da vida, não adianta o dinheiro, tem que aplicar o dinheiro para poder lidar com as ideias. Então, ele queria dar uma sugestão para o deputado Rodrigo Lopes e para o Maurício que cobrasse do Estado essa política pública. Ah, ele queria pedir para que fosse colocado no orçamento. Muito obrigado a todos. Obrigado ao vereador Gleicinho. Muito importante a participação dele, que retrata a autonomia de uma pessoa com deficiência. Obrigado ao Douglas, que facilitou essa comunicação. É muito importante esse trabalho de mostrar a ocupação de espaço dentro do cenário político, sendo um vereador já de quatro mandatos, fazendo um trabalho excepcional, desenvolveu uma ferramenta maravilhosa de comunicação da educação para a pessoa, principalmente com paralisia cerebral, mas que pode, inclusive, ser aplicada à comunicação do idoso, depois de sofrer um AVC. Então, vale a pena, quem não conhece a invenção feita pelo vereador Gleicinho, conhecer, que eu não tenho dúvida que é uma ferramenta que tem que ser inserida no serviço de educação do nosso Estado, dos municípios e também das instituições e até na comunicação em casa com os familiares. Nós vamos passar a palavra aqui agora à Maria Imaculada. Maria da Conceição, representante Pires dos Santos. Muito bem, Maria, falando aqui em nome da Pai. O microfone, por favor, dá uma potencializada ali, para que ela possa fazer a sua colocação. Seja muito bem-vinda, uma alegria tê-la conosco. Bom dia, presidente. Eu queria falar sobre as pessoas com deficiência. E o que está chegando é que está ficando idosa. Pessoas com deficiência. Eu quero direito de ir ao médico, saúde e que as pessoas envelhecem, paz. E precisam muito de apoio, apoio e também carinho. E também as pessoas precisam de dinheiro. A CEDES podia pagá-las ao funcionário, o funcionário da casa lá, o que é pouco. Eles merecem, porque eles cuidam muito bem de nós. Eu operei a garganta e fiquei em coma. E estou aqui viva até hoje. Eu estou esquecendo de muita coisa. Porque eu estou ficando idosa. Então, eu quero ser idosa muito bonita. Obrigada pela fala. Muito obrigado, Maria da Conceição. Nosso aplauso. Agradeço muito a sua participação conosco. E deixo aqui registrado o nosso carinho, nosso compromisso. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para a Duílio Silva Campos, subsecretária da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, representando a Elisabeth Chucá e Melo Jacomet, secretária da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Muito obrigado, deputado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero inicialmente pedir licença, deputado, para que as pessoas que estão nos acompanhando por essa transmissão, para que possam entender. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem branco, vestindo um terno cinza claro, com uma camisa branca, barbas e cabelos curtos. Estou sentado aqui à mesa de trabalho, ao lado dos colegas, de frente para essa plateia atenta. Eu quero, primeiro, deputado Rodrigo, parabenizá-lo pela iniciativa, na sua pessoa, cumprimentar os demais deputados que estiveram aqui conosco. Em nome do Gelton, na pessoa do Gelton, cumprimentar os demais colegas e autoridades dessa mesa. Cumprimentar também todas as pessoas idosas que estão conosco aqui hoje, nessa manhã de trabalho, e dizer que não só oportuna essa audiência, pela importância da temática que ela trata, e que esse tema não se esgota nessa discussão, e nem em duas, três ou dez, é uma discussão, um debate que nós precisaremos fazer sempre, porque nós temos um cenário de mudança no perfil demográfico e epidemiológico da população, e que isso reflete para toda a sociedade, e principalmente nos serviços públicos. No dia 1º de outubro, nós celebramos o Dia Internacional da Pessoa Idosa e também dos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, que é um marco legal, fundamental nessa causa. O Estatuto veda qualquer tipo de discriminação e garante a proteção integral do idoso sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados. E aí nós estamos falando de diversos tipos de violação, alguns aqui já foram citados. Nós temos a violência física, mental, psicológica, patrimonial, de abandono e a violência sexual contra pessoas idosas, o que é gravíssimo e estarrecedor. É nesse sentido que a nossa responsabilidade, sociedade civil, terceiro setor, poder público, municipal, estadual e federal, devem se unir, principalmente pensando que, hoje, se as pessoas idosas representam 15% da população em Minas Gerais e no Brasil, Minas reflete o mesmo cenário, em poucos anos nós teremos um terço e, daqui a pouco, metade da população idosa no país. Então, é um país que envelhece a cada dia e aí nós temos um compromisso de adequar e de organizar os serviços públicos de atendimento a essa população. Alguns cenários complicam e são riscos que aumentam ainda mais, como a extrema pobreza, pessoas idosas com 80 anos ou mais, dependência de cuidado de outras pessoas, e aí nós estamos falando de pessoas idosas, cuidando de pessoas idosas, a questão dos cuidadores, como foi bem destacado pela Maria Tereza, as doenças crônicas incapacitantes, fragilidades no cuidado familiar, convivência em situações de violência, pessoas idosas em situação de rua, como destacou o colega aqui, Gelton, pessoas idosas vivendo em serviços precarizados. Então, os desafios exigem foco na agenda pública. E os recursos, nesse sentido, são, de fato, fundamentais. Mas eu queria dizer aqui que, ao longo deste mês de outubro, desde o dia 2 e que vai até o dia 31, deputado, nós estamos com a campanha de valorização à pessoa idosa no Estado de Minas Gerais, com diversas ações sendo realizadas aqui em Belo Horizonte no interior do Estado. Hoje, em Viçosa, hoje e amanhã, em Viçosa, com a parceria da Universidade Federal e com a regional de todos os municípios ali de Viçosa, nós estamos com um evento, que é o Seminário Regional e Minicursos, com ações e políticas para o envelhecimento ativo e saudável em Minas Gerais. Nós tivemos aqui também uma série de publicações no portal CRDH, a oferta de cursos de formação sobre os direitos da pessoa idosa. E agora, no dia 31, nós faremos a formalização do termo de adesão à rede de apoio à pessoa idosa, a RAP, com a assinatura de todas as entidades que participam dessa rede. Eu acho que é importante destacar, e aí o presidente do Conselho Municipal também fez esse destaque, da importância não só dos conselhos municipais e estaduais, mas também dos fundos, porque são fontes de recurso que vão financiar projetos, ações e capacitações voltadas para a pessoa idosa. O Fundo Estadual teve, nesta gestão, sua primeira execução. E agora, em 2023, nós devemos executar mais 5 milhões com cursos de capacitação para a formação de conselhos de direito, ampliação e reforma de instituições de longa permanência e programas de campanha educativa para o envelhecimento em Minas Gerais. Eu também tive a satisfação ontem, Gelton, de dar posse e reativar o Conselho Estadual do Idoso em Minas Gerais. O Conselho retomou a todo vapor ontem suas atividades, já na sequência da solenidade formal de posse, já convocando a sua primeira reunião de trabalho, já aprovando o plano de aplicação do fundo, já nomeando a sua mesa diretora. Então, tenho certeza que será um conselho bastante ativo. E isso é muito importante, isso é um ganho para a sociedade mineira. Então, com essas palavras, eu quero deixar registrado aqui que o Estado, o governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, tem esse foco nessa agenda, tem como parceiros os municípios, as APAES, as instituições de longa permanência de idosos, e cientes do nosso compromisso, queremos deixar claro aqui a nossa disposição de continuar trabalhando nesse sentido. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade, obrigado a todos e a todos. Boa tarde. Muito obrigado aqui ao subsecretário do Ilho, uma alegria tê-lo conosco, trazendo essa mensagem aqui do governo do Estado. E é um gesto muito importante a reativação do Conselho Estadual do Idoso. Inclusive, nós pedi para preparar um requerimento ali, solicitando informações ao Estado dos valores investidos na política do idoso dos últimos cinco anos, bem como a projeção de se investir em 2023, dado que nós ainda estamos no curso do ano. E também eu peço à consultoria para acrescentar um outro requerimento, solicitando informações ao Estado de Minas Gerais de qual o valor do FEM, que foi recentemente aprovado por esse parlamento, que é o Fundo de Erradicação da Miséria, e muitos casos do idoso, ele está em situação de miséria, de ser uma pobreza, qual o valor do FEM será destinado à pessoa idosa, ao cuidado com a pessoa idosa, que aí nós temos uma fonte de receita. O presidente Gelto tinha falado, está aí uma das fontes de receita que será colocada através de tributação do nosso consumidor e que precisa ter essa questão revertida, com certeza, ao nosso idoso. Passo a palavra aqui ao nosso amigo Wagner Messias, nosso popular preto, além de ex-vereador de Belo Horizonte por inúmeros mandatos, e assessor do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para fazer aqui as suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria aqui de parabenizar o nosso deputado Rodrigo Lopes pela audiência pública, uma das audiências talvez mais importantes que já houve aqui na Assembleia Legislativa. Tratar do idoso e do deficiente, isso é uma coisa nobre. Todos nós, eu que já estou com 63 anos, 1964, já estou idoso, e a população brasileira, daqui a 20, 25 anos, será uma das populações mais velhas do mundo, será o Brasil. Então, Rodrigo, quero que eu te parabenizar, pela audiência pública. A Maria Tereza, até ter essa guerreira da Pai, essa mulher, ela é um diamante. Tem 5 mil pessoas que dependem dela, 5 mil pessoas, e a Prefeitura de Belo Horizonte quer aqui fazer uma crítica. A Prefeitura de Belo Horizonte não está dando o apoio que necessita a Pai, a Maria Tereza. Quero aqui falar com o prefeito Fuad, que eu já liguei para ele duas vezes, nós temos assuntos importantes para resolver para a Pai de Belo Horizonte, e não está sendo resolvido. Então, aqui, Fuad, fica essa crítica. Vamos ajudar a Pai de Belo Horizonte? Sim, nós precisamos de vocês. Uma Prefeitura que arrecada mais de 13 bilhões de reais anuais. Ela não pode abandonar a Pai de Belo Horizonte. Não é, Rodrigo? E falar do deficiente, nós que já tivemos vários colegas, eu fui vereador 24 anos consecutivos, Walter Tossa foi deputado dessa casa, eu fui vereador, Leonardo Matos, pessoas que brilharam, brigando por deficiente, nosso vereador, quarto mandato aqui, brilhante, é uma luta insana, diária, e as pessoas, muitas vezes, não escutam o nosso grito, não escutam. Então, audiência pública, olha o tema, o papel do poder público na política de cuidado e proteção do idoso e a pessoa com deficiência. deficiência. Qual que é o nosso papel? Que é legislador? Qual que é o papel do deputado, do senador? É nós cobrarmos, é nós indicarmos verbas, fazermos leis, leis fortes, e nós temos que saber que o dinheiro está em Brasília. Eu aprendi, depois de 24 anos como vereador, que o recurso realmente está em Brasília, mas nós temos que saber ir lá buscar, cobrar, ir lá, não adianta ficar sentado na cadeira só falando, não adianta, isso não resolve. E recurso tem, tem muito dinheiro, Brasília tem recurso demais, mas, deputado Rodrigo, tenho certeza, pela sua capacidade, pelo seu empenho, pela sua luta, nós vamos conseguir, um pouquinho de cada um de nós, resolver o problema, principalmente das APAES, pelo Brasil afora, e do deficiente. Vou ser rápido, a fala de todos nós aqui, ela é única, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar, mas vamos cobrar, principalmente cobrar, gente, nós temos que ir atrás, caravanas, nós temos que realmente cobrar do poder público. Se a gente não cobra, só falar aqui não adianta, não resolve. O Brasil precisa de todos nós cobrando aquilo que realmente é necessário, do deficiente, e principalmente na questão da ação social de vários setores, vários setores, e das APAES. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez, parabéns, um bom dia a todos. Obrigado, Preto, Preto, nossa grande liderança, não sei se você está com saudade do Parlamento, Preto, mas o Parlamento está com saudade de você. Com certeza, você tem muito ainda a contribuir com o povo de Minas Gerais, com o povo de Belo Horizonte, e a sua voz, é uma voz que precisa ser ouvida. Eu vou aproveitar a oportunidade para que você faça chegar ao nosso presidente do Senado, do Senador Rodrigo Pacheco, um pedido do nosso mandato, através do ofício 1016 de 2023, solicitando que paute o projeto de lei 401 de 2019, de autoria do nosso querido e saudoso ex-deputado federal Eduardo Barbosa, que é um projeto de lei que reconhece que a pessoa com 50 anos deficiente seja considerada uma pessoa idosa, para os critérios da lei, para os benefícios concedidos para a pessoa idosa. Então, esse projeto está hoje na dependência de que o Senado Federal paute para ser votado. Essa é uma grande necessidade que nós temos, um grande avanço que nós vamos conseguir, e não teria pessoa melhor para que eu deixasse as mãos para que faça chegar até o nosso presidente do Senado. Então, eu faço a entrega aqui do nosso pedido. Muito obrigado. Deputado Rodrigo. Oi, Gelto. Se puder incluir, não sei se ainda cabe, a pessoa em situação de rua também, essa idade seria pertinente, porque também sofre de muitas questões que o envelhecimento é muito mais rápido. Sim. Como se trata de um projeto de lei federal, então, eu acredito que nós só temos que observar isso, nós vamos observar, porque se a gente fizer alguma emenda nesse momento, volta para a Câmara dos Deputados, e a gente sabe todo o entrado. Talvez seja o caso de uma proposta paralela, reconhecendo pessoas em situação de rua também nessa idade, mas agradeço a sugestão, peço para a nossa assessoria que faça a anotação para que a gente possa fazer essa concessão. Vou passar a palavra aqui agora para o vereador Fábio Andriele para que faça as suas colocações. Eu vou suspender por um minutinho para correr em plenário para fazer uma votação. A gente já retoma aqui só um minuto. E reabro com uma ótima notícia. Acabamos de aprovar a PEC 13 em primeiro turno, no plenário, com 58 votos a favor. E nós já vamos agilizar como presidente da PEC 13, da comissão especial, para que a gente aprove em comissão o segundo turno o mais rápido possível e volte a plenário para o segundo turno. Nós estamos caminhando, obviamente, para o fim, respeitando o direito de todos de fala. No entanto, eu peço essa questão da gente conseguir respeitar o tempo. Eu também tenho um deslocamento, tenho que pegar o avião daqui a pouquinho, para representar o presidente da Assembleia em um evento em posto de caudas. Vou e volto ainda hoje. E eu estou com esse horário do aeroporto, por isso que eu estou com esse compromisso também. Eu passo a palavra, então, ao vereador Fábio Andriele, do município de Lambari. Boa tarde, deputado Rodrigo Lopes. Boa tarde, todas as autoridades presentes nessa mesa aqui. Queria cumprimentar todos os idosos nesse plenário aqui, cumprimentar toda pessoa com deficiência. Eu queria parabenizar o deputado Rodrigo Lopes por essa auditoria aqui, tão importante para a pessoa com deficiência. Queria aqui falar um pouquinho, bem rápido, de uma passagem da APAI da minha cidade de Lambari. Lambari tem uma APAI muito boa, presta um serviço belíssimo à nossa população. e lá nós temos o Centro Dia, que, graças a Deus, vem funcionando bem. Mas depende muito de emendas parlamentares de deputado, de emendas dos vereadores para se manter. Queria pedir aqui que o senhor empenhasse muito nisso, em colocar no orçamento do governo políticas públicas para o idoso e para a pessoa com deficiência, que chegasse um recurso todo mês para manter o Centro Dia de Todas a APAI, que é uma preocupação dos diretores, dos presidentes da APAI. Será que no final do mês vamos ter dinheiro para manter? e o mês que vem vamos poder continuar com esse trabalho? E vou falar uma passagem aqui bem pequenininha. A avó da minha esposa, ela tem uma pessoa com deficiência, tem 50 anos, e o marido dela já tem 80 anos. e ela precisa muito desse Centro Dia, mandar sua filha para o Centro Dia, porque lá ela vai ter o acompanhamento médico, vai ter suas atividades. Então, não é só a pessoa com deficiência que precisa do Centro Dia, a família também, porque ela precisa de um tempo para ter suas atividades, para poder ir no médico. Então, peço aqui, deputado, empenhe, e os demais deputados, empenhe nessa causa, que será de grande valia. E não poderia aqui também deixar de parabenizar a diretoria da APAI de Lambari, o presidente Pedro e o vice Tadeu, que faz um belíssimo trabalho em Lambari. E muito obrigada a todos. Muito obrigado aqui ao vereador Fábio Andriele. Belíssimo trabalho que o senhor desempenha no município de Lambari, como vereador, representando a causa das APAES, do Centro Dia. Quero ressaltar aqui a parceria do vereador que sempre teve com o deputado Eduardo Barbosa. E a gente também quer reforçar aqui o nosso compromisso e o nosso desejo de dar continuidade a esse trabalho do deputado Eduardo Barbosa nessa parceria com o filho, que está aí nesse propósito da parceria com as APAES. Então, isso é muito importante, é fundamental que, de mãos dadas, a gente siga adiante esse processo. Passo a palavra aqui agora ao Herbert Pereira Faria, nosso querido Beto Alegria, representando a Prefeitura de Ibiriteia, aqui presente nessa audiência. Alegria, bom dia a todos. Já é tarde, já, não é? É uma honra poder estar aqui, deputado. Quero parabenizá-lo, deputado Rodrigo Lopes, por essa iniciativa e por estar atento a uma causa tão sensível. Quero também cumprimentar todos aqui presentes, ao prefeito Alas Pedrosa, ao vereador Gleicinho de Itaúna, querido Itaúna. Também quero cumprimentar o Andriele, que é lá de Lambari, e também cumprimentar ao nosso querido Preto, que está aí representando o nosso presidente, que é uma honra para Minas ter Rodrigo Pacheco, à frente do Senado brasileiro. Então, é uma honra para todos nós mineiros. Temos que nos orgulhar disso. Também cumprimentar aqui o Gelton, que está aí à frente do Conselho Municipal do Idoso. A gente sabe que os conselheiros não ganham nada para isso, em termos financeiros, mas é a satisfação pessoal, é a satisfação enquanto cidadão. Então, quero te cumprimentar e quero parabenizar por estar aí cuidando também dos idosos. E a todos representantes aqui do Conselho, a todos que, de alguma maneira, estão aí lutando por uma cidade, por uma sociedade melhor, igualitária. Também quero cumprimentar a Maria Tereza, que está aí à frente da APAI aqui em BH. A gente sabe a importância e a relevância das APAIs aí na vida das pessoas. Na nossa cidade, a minha querida Ibirité, também não é diferente. Lá nós temos uma APAI que faz um excelente trabalho e, como ela bem frisou aqui, a importância dos profissionais. Porque só quem está ali no dia a dia sabe que o que recebem em termos financeiros é nada perante o trabalho que eles prestam. Então, parabéns a você, parabéns a todos que estão aí à frente das APAIs e eu fico muito honrado de poder dizer que na nossa cidade, através do nosso prefeito Ilha Parreira, a APAI recebe um apoio, mas a gente precisa buscar mais. Então, quero aproveitar essa oportunidade aqui, através do deputado Rodrigo Lopes e solicitar mais ajuda ainda para a nossa APAI, da nossa querida Ibirité. Também lá existe algumas entidades que também prestam serviço de relevância e de importância dentro da nossa cidade, Lar de Pedro, Casa do Caminho também. Então, eu fico pensando o que seria da nossa sociedade se não fosse as APAIs, os lares de idosos, algumas associações, algumas igrejas. Então, a gente tem que buscar cada vez mais ajudar, porque tem muitas pessoas que estão ali por amor, por vocação. Então, toda ajuda, ela é muito importante, porque quando você pratica um ato de amor, de caridade, que você está ali no dia a dia, contribuindo, fazendo uma coisa por vocação, tem que receber apoio, porque quando essa vocação, quando esse ato de amor, de caridade, generosidade, ele passa a virar um sacrifício, porque às vezes a pessoa tem que tirar do bolso dela, às vezes a pessoa tem que fazer, sacrificar sua família para ajudar o próximo, isso acaba que vai se passando os anos, aquela pessoa vai se desgastando, se desgastando, e acaba que a gente perde-se alguém que luta e que busca ajudar, porque ela não aguenta mais. Então, nós temos que, cada vez mais, deputado, ajudá-los. E um dado importante aqui, a expectativa de vida hoje, ela está estimada em pouco mais de 80 anos, e estima-se que em 2030, que não está tão longe, a expectativa de vida no Brasil passará dos 90 anos. Então, a gente tem que estar atento, tem que lutar mesmo, porque todos nós, se Deus permitir, claro, chegaremos à melhor idade. Então, temos que buscar e batalhar para que as políticas públicas empregadas, elas, de fato, cheguem a essas pessoas, e que, de fato, a gente consiga virar essa página, porque o idoso, hoje, ele já contribuiu muito pelo país, ele já contribuiu muito pelo Estado, ele já contribuiu muito pelas cidades. Infelizmente, o que a gente vê é que estão cada vez mais abandonados, cada vez mais, e não é só pelo Estado, não, às vezes, em casa. Hoje, com a tecnologia, com o celular, quantas famílias estão se reunidas, ali, filhos, netos, sobrinhos, e está todo mundo no celular, e o idoso está ali largado. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas, que, às vezes, aquela família que está estruturada, aquela pessoa idosa ali, que compõe aquela família, ela se dedicou muito, se sacrificou muito, para que aquela família esteja estruturada no dia de hoje. Então, assim, já vou encerrar as minhas palavras, e peço que todos os governantes, que eles tenham mais amor, mais dignidade, e, acima de tudo, mais respeito com os idosos e com as pessoas com deficiência. Muito obrigado mais uma vez, e parabéns, deputado. Muito obrigado, aqui, ao Beto. Sua participação muito importante, levo o nosso abraço ao prefeito, ressalto que o Beto é uma liderança importante, já teve a frente como vereador do município, e, se Deus quiser, um dia vai estar nesse parlamento aqui, representando a região metropolitana como deputado estadual, não tenho dúvida disso. Nós temos quatro inscrições, como eu disse, por conta do nosso tempo, eu quero abrir para que as quatro pessoas consigam falar, nós vamos abreviar para três minutos, dentro de uma fala bem rápida, para que todos consigam, para que a gente possa caminhar para o encerramento, passo a palavra a Sandra Aline de Souza, terapeuta ocupacional, atualmente assessora do deputado Cristiano Xavier, por favor, se dirigir aqui ao microfone, para que possa fazer suas considerações, limitando ao tempo de três minutos, por favor. Então, gente, boa tarde, a todos, bom dia, a mesa, obrigada pelo espaço da fala, eu estou aqui não só como assessora do deputado Cristiano Xavier, na verdade, eu sou uma terapeuta ocupacional, muito surpresa de ter reencontrado com as meninas aqui da PAI, elas têm um projeto muito bacana, voltado para os idosos também, para quem não sabe, que é o SPEP, que faz um atendimento domiciliar com uma equipe, e nessa equipe tem terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, e tudo, é um trabalho lindo que é feito lá, e logo que ele foi implantado, eu comecei lá com a equipe, fiquei pouquinho tempo, saí, e hoje eu estou aqui, mas eu estou aqui enquanto terapeuta ocupacional, eu vim para a Assembleia enquanto terapeuta ocupacional, para abraçar essa causa dos idosos e dos deficientes. Então, assim que a gente entrou, a gente teve a ideia de criar a Frente Parlamentar, para a gente estar especificando o nosso trabalho, assim, ali, o que nós vamos fazer pelos idosos, o que nós podemos fazer a mais, as pessoas idosas têm muitos direitos. O nosso estatuto, ele completou 20 anos, o Estatuto da Pessoa Idosa completou 20 anos, e o nosso objetivo, eu vou falar da Frente Parlamentar, porque tudo que já foi falado aqui, eu gostaria de falar, da questão do abandono. Tem o abandono nas instituições, tem o abandono domiciliar, tem as pessoas idosas que são moradoras de rua, a questão dos cumuladores, que a gente agora está criando, vai fazer uma audiência sobre isso, mas por quê? A questão dos cumuladores é uma questão de saúde, ela vem muito do abandono. Quando eu fiz esse trabalho para a PAI, eu vi muitos cumuladores em casa, que faziam isso em casa, porque o abandono não é só na rua, tem o abandono domiciliar, as pessoas deixam o idoso ali, jogado no canto, ou vão embora e deixam ele ficar morando ali. Aliás, o que acontece? O assunto é muito amplo, tem a curatela do idoso, tem a família que pega a curatela e some, deixa um pouquinho de dinheiro, tem a família que abandona na instituição, enfim, tudo isso já foi falado aqui. Então, eu vou aproveitar para falar sobre a nossa Frente Parlamentar, sobre as nossas propostas. Nós estamos abertos a receber todas as pessoas que representam instituições, grupos de pessoas idosas, para estar nos trazendo ideias para projetos de leis, para ouvirmos as demandas de vocês, foi para isso que a Frente Parlamentar foi criada, para nós juntos poder trabalhar melhores opções de qualidade de vida para o idoso. E falando assim, que a minha percepção enquanto terapeuta ocupacional sempre foi. Um governo, ele ganha quando ele cuida da saúde do idoso. A nossa população de idosos é muito grande e está aumentando. Então, se você tem uma população de idosos com uma qualidade de vida, você enxuga o sistema do SUS, é menos gente que vai ser internada, é menos gente que vai para o hospital. Se existe uma qualidade de vida, todo mundo ganha. Então, por isso que eu acho que o investimento tem sim, a gente tem que cobrar do governo do Estado. desse fundo de erradicação da miséria ter uma participação para as pessoas idosas, que é uma população muito grande, que merece uma atenção. Então, a gente está com essa ideia também de cobrar isso do governo do Estado e deixar a nossa frente parlamentar à disposição. É uma coisa que nós criamos agora, uma entidade. E aí, a gente está lá para ouvir todas as instituições e todas as pessoas que queiram nos trazer às demandas, para a gente trabalhar juntos. Está bom? É isso. Muito obrigado, Sandra. Agradeço muito as suas colocações, sua colaboração. Eu também tive a oportunidade de ser signatário junto com o nosso presidente, deputado Cristiano. Uma ótima iniciativa e a gente tem uma porta aberta. Passa a palavra agora ao senhor Ayrton Januário, conselheiro do Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte, reforçando mais uma vez um pedido para a gente se manter dentro dos três minutos, justamente para conseguir concluir todas as falas. Boa tarde, mesa. Bom ver vocês de alto. Ótimo, a sua fala. Olha, gente, meu nome é Ayrton Januário, sou conselheiro municipal do Idoso e quero lembrar aos senhores que realmente vocês não estão preparados para conhecer as causas do idoso. Eu quero reivindicar aqui que a gente o representante do idoso na pessoa do gel que tenha mais tempo de fala. Tem uma fala importante. Nós, conselheiros, quando nós temos alguma questão, nós vamos reclamar com ele. Ele que faz a proposta, ele que faz o projeto para poder vir aqui e mostrar para vocês qual que é a nossa proposta. A principal que não deu tempo de falar é que não é só a Pai que tem dificuldade em atender o seu público ao... Nós aqui da Procedeme, das COBE, das TAPEM, são associações que também cuidam do idoso. Mas a gente não tem recurso. Por que a gente não tem recurso? Porque falta de documentação. O cartório é caro. Nós não temos uma associação de bairro, uma associação de aposentados, de pensionistas. Onde vai ter essa recurso para poder pagar o cartório? A última contagem que nós vimos lá ficava em 8 mil a documentação que é da Procedeme. Onde é que nós vamos mais dinheiro? Entendeu? Então, nós precisamos que vocês nos ajudem, que as taxas que a gente tem que pagar no cartório não sejam cobradas as associações. As pessoas falam comigo assim, ah, vai ser presidente da associação? Então, você é obrigado a fazer isso. Não, não sou obrigado a nada, mas eu faço. Eu faço de coração, mas eu preciso de recurso. que eu queria saber de vocês, se vocês conhecem realmente as necessidades do idoso. Você já viu um idoso do sul, um idoso lá do norte, lá do capitão Eduardo? Você já viu a realidade dele? Vocês não conhecem. Aquele idoso que tem que catar latinha para poder sustentar a família, vocês não conhecem. então, isso que nós queremos mostrar para vocês. Eu estou fazendo um torneio de truco municipal, seria só regional, mas me convencer a fazer municipal, é para mostrar a realidade, para as pessoas virem, para as pessoas conhecerem, nós temos os vereadores, nós temos os deputados estaduais e federais, entendeu? E a gente levar para eles propostas, levar para eles projetos, porque eles não têm projetos. Sinceramente, não tem projetos. Não tem projetos porque vocês não conhecem. Agora, esse menino que me antecedeu aqui, falando que ele está e quer conhecer as nossas associações, falou, beleza, vamos sim. É um prazer para mim mostrar para ela qual é a nossa proposta, qual é o nosso projeto, o que é que o programa de governo do conselheiro municipal Ayrton, que tem, que eu quero passar para ela, como já passei para o Géo, ele me ajuda nas minhas atuações. Então, eu quero, no momento, já que o tempo é curto, igual o Géo, tinha muita coisa para falar, então, encerro aqui a minha fala e agradeço a vocês a oportunidade. E que o próximo reunião que a gente fizer, vamos fazer, porque o pessoal da da imobilidade, dos cadeirantes, que a reivindicação deles são imensas, são imensas, então, tem que ter coisas separadas, vamos fazer separadas. Eles fazem a reivindicação deles, nós, idosos, fazemos as doces, porque tem idosos cadeirantes, entendeu? Então, nós fazemos as doces, as reivindicações, separadas, audiência pública, separada com os cadeirantes, e conosco. Desculpe, que eu passei do tempo. Muito obrigado. Obrigado aqui. Muito obrigado ao Ayrton pela fala. Ayrton, eu quero ser convidado, embora eu não sei jogar truco, mas eu vou lá, pelo menos, assistir, ver se eu aprendo alguma coisa. Meu avô era jogador de truco, mas só deixando claro que a gente está aqui aberto, nosso mandato está inteira à disposição de vocês, nós estamos começando nosso primeiro ano de mandato, e essa é uma causa muito importante para a gente. obviamente que eu conheço uma realidade, que eu vivi na minha família, nas instituições, nosso estado é muito amplo, e esses momentos aqui, os momentos que vão suceder, porque não deve terminar aqui hoje, a nossa conversa, ela deve seguir, é justamente para conhecer e para buscar os caminhos que nós precisamos levar para que nós possamos dar dignidade à pessoa idosa. Eu quero chegar bem aos 60, quero viver até os 100 com qualidade de vida. Então, a gente precisa muito conhecer, e trabalhar por isso. Passo a palavra aqui ao Alisson Vinícius da Silva, da Pai de Florestal, pedindo também para a gente se manter dentro do tempo, para que possamos concluir a nossa audiência pública. Boa tarde. Pelo, 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 presidente da mesa, eu falo um oi para a turma toda aí, e a turma aqui também. Gente, é importante, o seguinte, se a maior parte estão envelhecendo, estão aposentados, eles pagam muito mais consulta, mais remédio, mais, mais tudo, por que o salário deles cai? Porque a pessoa com deficiência perde um benefício, porque, por causa de uma pequena diferença da própria renda, e ela cai, porque toda a vida teve fralda, teve remédio, teve consulta. Então, o que o dinheiro vai para o governo, pode voltar, o que há muito é imposto, e menos uma troca com partilha, que deveria ser, e isso gera grana no Brasil. Uma outra coisa, a pessoa com deficiência aposenta, e o salário dele também cai. Se ele já tem uma vida de custo, já a vida inteira de médio, de tudo, por que vai cair mais? Mais ainda do que o salário dele. Não faz sentido. Entende? Se a gente quer ter um patamar melhor para qualidade de vida, nós temos também que ter essa contrapartida, e sabemos que vão gerar mais emprego, mais empresa, o país cresce. Então, é isso, diminuir um pouco esse sofrimento, que isso está só aumentando, em cargos, em cargos que é imposto. E para a nossa ZAPAI, eu sou uma pessoa presidente da APAI lá, sou uma pessoa com deficiência. Então, eu fecho, fecho o ano com a folha apertada. Estou fazendo já a festa para ver se a gente consegue fechar a folha. já em início ao ano, já com um trocadinho, pensando para pagar a folha. Então, você vê, é importante dos deputados passar a ajudar para pagar a folha também. Isso dá uma respiada. E o sonho dos funcionários é ter um tiquinho a mais, um pouquinho, para reconhecimento do trabalho com a Maria Tereza já pôs, que foi feito. Entende? É isso aí. Obrigado, gente. Muito obrigado, Alisson, pelas suas palavras. E parabéns pela iniciativa, sendo uma pessoa com deficiência, assumindo o voluntariado, presidindo uma instituição importante como a APAI de Florestal. E é isso aí mesmo, ser um grande exemplo para todos nós. Passo a palavra agora, como última fala, Robson de Oliveira, da Associação Comunitária, para fazer suas colocações dentro de três minutos, para que a gente possa caminhar aqui para o recebimento dos requerimentos e proceder à finalização dessa audiência pública de hoje. Com a palavra aí, o Robson. Boa tarde, deputados, boa tarde a todos aí. Olha, eu sou voluntário na educação, saúde e segurança há mais de 30 anos, presidente de Associação Comunitária, também há 30 anos. e nesses anos a gente vê sim como que o idoso foi prejudicado. Muito bem, nós esperamos desta casa o apoio total para os 500 mil idosos de Belo Horizonte. eu estou falando de Belo Horizonte, eu sei que é o Estado inteiro. Agora, a gente, vou falar rapidamente a situação da saúde. se tivesse o apoio dos políticos, governos, evitaria muita morte como de idosos, como agilidade nas consultas especializadas, que o idoso espera um, dois, cinco anos, quando a consulta chega, a família agradece, passa para outro, porque já morreu. Medicamento, a gente está dando o nome medicamento pós-hospitalar, nunca acha no centro de saúde, o idoso morre porque ele não tem dinheiro para comprar e uma série de outras coisas. Fala-se tanto da violência contra o idoso. Onde está esta casa para cobrar do governo um apoio maior para que ele sofra menos violência? A questão dos ônibus, dos ônibus, número pequeno, como o Gelton disse aí, os idosos já não enxergam mais o número do ônibus, tem que pôr número grande no parabrisa. Outra questão, foi falado do degrau do ônibus muito alto mesmo, e para piorar, finalizando a questão dos assentos dentro do ônibus, essa rapaziada aí, a mais nova, está lá no lugar do idoso, a hora que o ônibus para, ele olha, entrou o idoso e ele dorme na hora, deputado. Vamos olhar isso e tantos outros direitos que ninguém respeita, tá? Ninguém respeita, ninguém virga, né? Muita gente não respeita, e principalmente principalmente o governo que deveria olhar essas questões aí. Obrigado, vamos aí. Obrigado, Robson, pela colocação, obrigado pela participação de todos os oradores, eu caminho aqui para o encerramento, vou fazer a leitura dos requerimentos que nós vamos receber nessa comissão, não temos coro para votar, mas faremos o recebimento e eles serão submetidos à próxima sessão da Comissão de Administração Pública. Primeiro requerimento, os deputados que eles subscrevem requerem de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e à Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, PCMG, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja devidamente estruturada a delegacia especializada de atendimento à pessoa com deficiência e ao idoso em Belo Horizonte, com a destinação dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros necessários para o efetivo desempenho das suas atribuições. Esse requerimento vem assinado por este orador, deputado Rodrigo Lopes, deputado Cristiano Xavier, delegado, e deputado doutor Maurício. Outro requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública, deputado, que a este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedido de informações sobre os recursos orçamentários destinados nos últimos cinco anos a ações, programas e projetos relacionados à política pública de atendimento de proteção das pessoas idosas, incluindo o montante previsto no orçamento para 2023, com destaque para os valores previstos, empenhados e executados, para que, de fato, a gente tenha acesso às informações e requerimento de minha autoria apresentada a essa comissão. Outro requerimento, deputado, que a gente subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A do regimento interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para que sejam destinados recursos para políticas de acessibilidade para pessoas com deficiência, em especial desenvolvimento e implementação de tecnologias assistivas. Requerimento de minha autoria apresentada também a essa comissão. E último requerimento, excelentíssimo, senhor presidente da comissão de administração pública, deputado, que a gente subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre o valor do fundo de erradicação da miséria que será destinado às políticas de atenção e cuidar da pessoa idosa. requerimento também de minha autoria, recebidos pela comissão de administração pública, sujeitos à deliberação da próxima reunião. A Teresinha de Carangola segue aqui com mais duas considerações, parabenizando pela iniciativa e a todos envolvidos neste momento, que possamos juntos envelhecermos com dignidade. Deus abençoe a todos. E ainda agradecer ao prefeito Wallace, a pedido da Teresinha de São Francisco por apoiar o lar dos idosos de Carangola, renovando o repasse feito a essa instituição. Meu agradecimento aqui da dona Teresinha. Nós, caminhamos para o cerramento, quero aqui agradecer ao Gleicinho, nosso vereador de Itaúna, juntamente com o Douglas aqui presente, a nossa querida presidente da APAI de Belo Horizonte, representando aqui também a Federação das APAES. Levo o nosso abraço ao Jarbas, ao Daniel e a todos envolvidos neste projeto. Contem sempre com o nosso mandato com essa casa. Agradecer aqui ao prefeito Wallace, representando o seu município, também a Associação Mineira de Municípios, dos 853 municípios de Minas Gerais. Leve o nosso compromisso sempre com o municipalismo ao nosso presidente Marcos Vinícius. Eu costumo dizer que eu ainda não tirei a roupa de prefeito, e sempre que a gente lida aqui no parlamento, a gente continua com essa preocupação com os municípios. Ao nosso querido Beto Alegria, leve sempre a nossa alegria e nosso carinho. Ao nosso querido Andriele, leve nosso abraço a todos de Lambari, minha terra também agora, pelo título que você me concedeu de cidadão honorário. E ao nosso querido Gelto, representando aqui o conselho do idoso, na pessoa deles. Eu agradeço a todas e a todos aqui presentes. é o primeiro passo de um grande processo que certamente será encampado por todos nós. Não deixem de participar, de trazer as suas sugestões, e teremos outras audiências, outros debates públicos como esse. Eu agradeço muito, a presidência informa que esta reunião poderá ser revista no portal da LMG www.almg.gov.br, assim como as apresentações que têm ocorrido, os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Obrigado.